Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. E eu sou o DVD Castilho. E hoje aqui uma dupla de convidados com muito carbo, com muita elegância. Sócios majoritários. Sócios majoritários do programa aqui. A Thelma, acho que agora puxou a estatueta, hein? Puxou, tá, tá. Tá, por enquanto, acho que aqui mais... Se for a corrida dos cavalinhos, né? Isso, cavalinhos fantásticos, tá aí em primeiro lugar. Uma salva de palmas, a Thelma, a Rodila Carachiro. Que maravilha e que beleza. Que bom que vocês voltaram, gente. Que gostoso tê-los, viu? Eu fico tão feliz que vocês não bloquearam nós ainda. Eu volto a falar, eu só voltei porque vocês são legais. Olha, senão não voltaram. Gosta sim. Aí pra mim também é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre muita risada, né? Não, os caras são bons. Papo leve. Ah, cara. Assim, é... Eu tava falando que agora, da última vez, a gente fez até um book pra você de fotos. Verdade. Pra qualificar o seu Instagram. Pra você poder encontrar a sua morena, você nem precisou disso. Nem precisou disso. Só usou pra mandar no WhatsApp. Não deu nem tempo. Nem postou. Foi só no privado mesmo. E funcionou. E funcionou, não funcionou. Funcionou. Mas também, aquela foto que você tá de costa na parede, olhando pelo ombro. Cana, aquilo ficou lindo. Que coisa de louco. Eu tenho um quadro na minha casa com a foto. Uma foto com cheiro. Foto cheirosa. Nossa, coisa de louco. Seja bem-vindo de volta, senhor. A gente já ficava um pouco ausente na nossa relação aí. Pelo menos apareceu agora. Então tá tudo certo. Não é por nada não, mas a Thelma voltou sem você, cara. Não querendo fazer. É intriga. Mas a Thelma é a Thelma, né? É uma questão de intriga, né? Mesmo porque vocês pediram pra eu não voltar com ele. Pronto, aí fica chato pra nós, Thelma. Aí fica chato pra nós. Que isso. É chato descobrir essas coisas ao vivo, viu? Você conhece o Dom? Conheço o Dom. Dom, então. Vamos marcar o Dom e o Kana agora. Toma essa, cara. Marcar os dois. A gente vai resolver isso no lava a roupa suja da equipe. Não é, é. É, no lava a roupa suja. A gente tem um grupo lá da equipe que é lava a roupa suja. Lavando a roupa suja? E o chefe não faz parte. Ah, é lógico, né? Ah, isso é muito bom. Pô. Tem que ter um grupo com o chefe. Exatamente. Aí na hora que tá todo mundo puto com o chefe, vai todo mundo comentar no grupo sem o chefe e no grupo com o chefe que é em silêncio. O legal é que às vezes a gente comenta alguma coisa. Ah, não sei o que, aquela foto. Ele fala, do que vocês estão falando? Ah, não, chefe, você não tá no grupo. Ele fica... Nossa, tadinho. Isso é chato quando faz isso com as pessoas. Mas é bom que equilibra ali a... É uma questão de cargo. É uma questão de cargo. É uma... E juízo também, né? Mas é bom pra ele, né? E conservação, né? Não é? Conserva o dente na boca, o salário na cor. E é bom pra ele, né? Porque daí ele consegue ficar mais tempo lá no cargo, né? Isso mesmo. Sem brigas públicas, todo mundo vai lá, descarrega e não sai de lá. E sem ter que tomar atitude com algum absurdo que seja escrito nesse grupo. E todo mundo permanece mais tempo ali na equipe. É isso, mas é bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. Coisa boa, coisa maravilhosa. A gente tinha ficado aqui de voltar pra fazer um programa só sobre filmes e séries, que é todo mundo meio viciadinho aqui, aparentemente. Vocês assistem coisas pra caramba. A gente também, a gente tá trocando coisa pra assistir. A lista é uma folha. A gente já sabe que a pauta não vai... A gente vai falar dos principais aí, dos que a gente tiver afim. Mas a gente queria saber como vocês estão. A gente tem que se atualizar da vida de vocês. Ah, eu engordei. De como estão. Não parece não, que isso. Você queria só esse biscoito, né? Eu tô de cinta por baixo. Nós também, Thelma. E olha o tamanho nosso. Eu nem engordei não, só tô mais forte mesmo. Caramba, não é... Isso se chama amor. É... Caramba, a pança vem a caminho. Não tem como, meu irmão. Relacionamento estável há mais de três anos. Nossa, se você não tiver uma pancinha aí, eu sou um celta. É impossível, garoto. Ainda mais com comida boa. Exato. É, vai ficando... É felicidade. Você cozinha, Cana? Ah, o de leves. E ela, Cana? Cozinha bem. Cozinha bem. Ah, vai amarrando por todos os lados. É verdade. É, mulher sábia. Cana, você entra no nosso grupo aqui, que é um grupo que somos os vassalos do amor, Nós defendemos. Que é o cara que é o pamonha, entendeu? O cara que gosta de ser mandado num relacionamento. É. De ficar no sofá, recebendo comidinha. Tem a carinha, entendeu? Ela fala assim, vai lavar um banheiro, vai, sem dar um pio, com tranquilidade. A gente é desse movimento aqui. Homem mandado é homem feliz, cara. É. A gente é Blue Peel. Somos Blue Peel. Blue Peel, Blue Peel. É, nossa. Blue, White Peel, Soul da Paz. Novo movimento. Soul da Paz. Se sou Blue Peel, mas sou feliz. É. Exatamente isso. Eu vou falar que assim, o meu negócio não é nem ser monogâmico. Não monogâmico é impossível. Hã? Não monogâmico. O negócio é ser monoteísta, entendeu? Monoteísta. Você vira uma única deusa, DVD. Nossa, pega essa aí. Nossa. Entendi. Entendeu? É isso. Gostei. Gostei. Foi profundo. Você deu uma deslizada, mas depois voltou pro caminho com uma classe. É. Uma classe. Não, né? Entendeu? Conseguiu, né? Não é. Com uma classe. É. Vai dar um corte, hein? Vai dar um corte. Vai dar... Isso. Cara, não. Eu postei da outra vez que a gente é vassalo do amor. O que veio de gente comentando. É um negócio assustador. A gente tá realmente querendo criar um movimento. Não. É, falando assim. Bastante. Meu Deus, amo. Coisa maravilhosa. Inclusive, rapazes. Exato. Tava falando pro Cana também que um dia que ele quiser mudar aí, ó. Nossa, o que tem de comentário ali de tudo quanto é coisa. Meu irmão, a hora que você quiser, ó. O negócio tá com tranquilidade ali. Nós fazemos um processo seletivo pra você, cara. Pra você não ter muito trabalho. Tem muito currículo pra ser olhado, viu? É impressionante. Galera, dá volta nos vídeos antigos. Galera, dá volta nos vídeos antigos e fala assim, ai... A gente faz um podcast só disso, só de seleção. Esse vai, esse não. Deu match, não deu. Nossa, esquece esse papo de fico. Pega a lista. É uma pena, viu? Eu tenho que conhecer a sua senhora. Pra eu ter empatia e não querer que você termine, entendeu? Porque vai ser divertidíssimo fazer esse processo. Mas eu sei que você está com uma carinha feliz. Tá. A pele tá boa. O olhinho brilha. Tá com o olhinho brilhoso. A buchetinha relaxada. Exato. Vi numa época que você tava triste, triste. Chateada. Cabeça baixo. Cabeça baixo. Tristonho, não é mesmo? Agora tá aí, ó. É uma nova pessoa. Todo pimpão, hein? Todo animadinho. Todo serelepe, sauditante. É, dá pra ver. A gente percebe. Muito contentinha. E Thelma Rocha, quais são as novidades de Thelma? O que que... Como é que tá? Perícia Lab, segunda temporada. Perícia Lab. Olha isso aí. Ataque de oportunidade. Já manda ali na... Não é? Perícia Lab, segunda temporada. Com crimes muito, muito legais. Hoje tem, né? Um episódio que é o monstro, né? De Altamira. Então, assim, a gente resgatou alguns crimes mais antigos, justamente pra trazer essas dúvidas periciais de tecnologia da época, né? E hoje. Então, o que se fazia na época? Como se investigava na época? E hoje? O que faria diferente? Ou até dúvidas, né? Então, a gente pegou crimes dos anos 80, em São Paulo. Pegamos crime dos anos 90, que ficaram bem conhecidos. Semana passada foi o do cinema, né? Foi o do cinema, Matheus da Costa Meira. Do Morumbi ali, do cinema do Morumbi. Esse foi um caso... Tem uma molecada que nem sabe o que que é, né? Foi o atirador do cinema? É. Do jogo, né? Fez quanto tempo já esse caso? Foi 99. 99? Não parece que é pelo tempo, né? 25 anos, é isso? Agora, eu não lembro a data. 25 anos. Ah, 25 anos. 25 anos, né? Eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que é isso daí. Caramba, Clóvis. Eu só lembro que eu era novo, porque isso me deu um problema que fizeram parar de jogar. Não, e associaram ao Clube da Luta, que era o filme que estava passando. Ao Doom, do Kenoken, que eram joguinhos. A gente traz justamente um experimento neurosensorial pra ver o quanto que realmente você estar assistindo diz que você vai fazer, entendeu? Então, muito se falou na época dos videogames, do filme, e aí a gente até traz esse experimento no Perícia Lab. É, porque se fosse isso, meu Deus do céu, né? O que aumentou de número de videogame nesse nível aí, hoje em dia, é tão inferno, né? Não, quem vê filme pornô ia sair pelado na rua. Não é? Exatamente. Marcão, acho que é um pinto. Ó, mas tem... Não sei se vocês... Isso do nada. Mas não sei se vocês lembram de um ataque terrorista que teve na Nova Zelândia, que o cara fez uma live no Facebook... Eu lembro disso. ...na Mesquita. Que era como... E aí eu acho que ele queria reportar aquela cena, né? Queria emular o jogo. Tentou é que tinha uns adesivos na arma, que era coisa de jogo mesmo, assim. Cara, eu vi documentário também de guerra, que mostra os soldados americanos na guerra, acho que do Golfo, que eles usavam fones de ouvido com as músicas dos jogos que eles jogavam, pra tipo, na cabeça deles, isso daqui é um jogo. Então, eu vou jogar a quadrilha, eles ouviam a música do jogo, que isso não é? Não é? É, cara, maluquíssimo, maluquíssimo. Bizarro. 25 anos atrás, então, fez esse... E o Peri, essa temporada, vocês estão mergulhando com umas coisas diferentes, né? Eu vi que teve um negócio de balística que vocês fizeram do cinema. A gente saiu um pouco dos experimentos em laboratório e fomos pra... Tendo pra rua. Pra rua, entendeu? Alba, cacete. Esse da balística eu achei muito da hora, né? Eu também, achei demais. Tipo, tem os bancos do cinema e tem as varetas. Porque o Vicente, que ele é especialista nisso, ele conseguiu trazer exatamente a mesma arma. Entendeu? Não a mesma arma, né? Então, o mesmo modelo. E ela é um trambolho, sabe? Ela parece que foi feita em casa. Ela parece uma caixa de sapato. Ela é quadradona, estranha, pra cacete. E aí, a gente foi pra ver que realmente a desgraça só não foi maior porque ele não tinha tanta destreza. Porque ele troca, eu não lembro se era um revólver ou uma pistola, dias antes por essa submetralhadora pra fazer o ataque no cinema. Entendeu? Então, ele não teve muito tempo hábil pra... Não devia saber carregar, deve ter... Ele se viu quando ele foi carregar, não foi? Tanto que a teoria daquele disparo no banheiro que ele dá no espelho era justamente pra testar. O que acontece muitas vezes também em locais de suicídio. Quando você pega um disparo e depois o fatal. E você fica se questionando. A pessoa é o primeiro disparo de hesitação. Ela quer ver se a arma realmente tá funcionando. Ela quer ver qual vai ser... A sensação, o tranco. A força que ela tem que dispor pra empunhar melhor aquela arma, né? Ferimentos de hesitação com faca. Tem suicidas que são com faca. Então, ele vai se cortando antes em vários lugares. Primeiro pra ver o quanto de força ele tem que empregar. Se a faca tá cortando bem e ele já ir ficando resistente àquela dor, né? É, parece eu querendo entregar o trabalho e fazer o trabalho da escola no dia, né? Porra, né? O cara vai testar no banheiro faltando três minutos pra fazer o negócio. Porra, velho. Esse lance que aconteceu há 25 anos atrás foi em São Paulo. Você já tava trabalhando, né? Já. Já tava trabalhando. Mas você tava no início da sua carreira. Início de carreira e, assim, daí, quando é um local desse, geralmente vão dois, três peritos pro local, dois, três fotógrafos, exceto os calça branca, né? Você era calça branca na época? Eu era calça branca. Quanto tempo de carreira? Eu tinha quatro anos de carreira. E o estágio probatório na época era cinco anos, né? Certo. Quatro anos de carreira. Então, hoje você tá com quanto tempo de carreira? Trinta. Trinta anos? Acabei de fazer. Sexta. Acabou de... Sexta? É. Sexta-feira, Marcão. Então, entra o bolinho. Traz o bolo pra... Ah, Thelma! Olha aí! Ah! Ah! Ah, mano! O que você acha? Ah, nossa queridinha! Ah, o quê? O amor de Deus! Ah, caralho! Como assim? Thelma não tem nem pauta, o programa é isso! Ah! Que lindinho! Muito demais! Não, né? Parabéns, mano. Alme estrutura pra você conseguir levar ele embora, né? Não, ninguém vai cortar essa porra. Não, ninguém vai encostar. O bolo é dela, não é? Fica aqui, te decoração. Não, não, ninguém vai cortar isso. Não, tem um pedaço pra mais, hein? Tem um negócio pra você conseguir levar ele embora bonitinho, tá? Tem uma sacolinha que deixa ele fofinho. Pra provar que é 30 anos de carreira e mostrar que eu sou antiga, tem aquele negocinho de escolher, né? Tem, tem isso. Então vai aí, ó, escolhe aí, faz um desejo. Caramba, isso eu não sabia, não. Isso eu não sabia, não. Ou eu vou cortar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ah, cada um escolhe um canto. Cada um escolhe um canto e faz um desejo. Mas não pode mostrar, né? Na mente... É, porque afinal ela vai falar, vou premiar o DVD. Tá bom. Tá bom. E eu já... Ok? Ok, eu escolhi o meu canto. Então tá bom. É aqui, ó. Quem foi? Acho que o meu tava um pouquinho pra pra direita. O meu também. Eu posso considerar que foi mais ou menos, então? O meu era mais ou menos aqui, ó. O meu era mais ou menos. Eu mostrei, ó. Eu mostrei aqui. Então dá pra considerar que o meu é esse. Por favor, né? Não, então... O meu era o... Eu não imaginei que você fazia todo esse malabarismo, pegar com a mão esquerda. Ah, mas... Não, demais, mano. Vocês... O que o canto falou? Não, não imaginei que você fosse fazer esse malabarismo, te pegar a faca com a mão esquerda. Você achou que era o fácil, né? É, vai no simples ali. Ai, mano, vocês são muito fofos. Parabéns, de verdade. Eu vi sexta-feira, eu falei, não, não tem nem como. A gente não vai falar de como assim. Porra, 30 anos é coisa pra caralho, velho. Ah, gente, lindo vocês. Eu venho aqui mais umas oito vezes, se vocês... Nossa, já marca o retorno. A pega a agenda e marca o retorno. Vai no nosso nome aí e eu trago. Ela falou oito vezes e eu falei assim, rapaz, era justo o meu desejo que tava ali. Acabou de se comprovar. Você vê como funciona. Ah, olha, isso aqui é forte, hein? Esse negócio é forte. Ah, que legal. Adorei, gente. Adorei. Imagina. Obrigada. Olha o negócio pra você conseguir levar pra poder ir bonitinho, né? Até pra avisar, né? Até tem que sair um pouquinho mais cedo hoje, porque também tem surpresa em casa. Tem surpresa em casa. Daí o famoso bota surpresa na minha agenda pra poder... Esse negócio de surpresa, não. Então, mas tem que ir pra casa que tem um sniper vestido de zorro. Aí, nisso, aparece a luzinha vermelha aqui. Como todo programa nosso, aparece a luzinha vermelha. Puta, velho, olha. Porra, foda. Até eu salivei aqui. Depois é, depois é, fica uma semaninha longe de janelas, hein? Curtidas fechadas. É. Se ele vier com o cavalo, vai virar uma suruba, né? Porque o encotonto, né? Ele vem com o tonto, né? A gente é doido de trazer esse sniper aqui. Até me falam, não vim. Ele é antissocial. Eu falo tímido, ela fala antissocial, porque eu não sou desse de chamar de samba. É, não, a gente fala fofo. Eu falo, ele é tímido, ele é reservado, não é o que nós falamos. Maravilhoso. Eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar, só por causa do bolinho. Fala, você tem que ir lá pra conhecer esses meninos. Não, mas sério de brincar. É que a gente gosta realmente muito de vocês também. É tipo, é… Que legal, obrigado. É receber o que a gente realmente gosta de ser… Cara, toda vez que vocês vêm, a gente fala assim, puta, da hora, né, velho? É. Puta merda, a gente se diverte, é… Não, bacana, legal. É muito da hora, então parabéns, cana. Desculpa, mas aí vai ter que fazer 30 pra ganhar bolinho, querido. Também não é bagunça. Faltam uns 20 anos pra completar o jogo. Exatamente. Mas aí a gente marca, tá? Você me avisa quando você arredondar alguma coisa, então não vai ser um bobo, vai ser um cupcake. Isso. Deu 10 anos, a gente vai… Vai ser um brigadeirinho, né? É, também morramos. Também não vai achando que você vai chegar e sentando na janelinha, né? É, é. Entendeu? Tem que correr, né, Thelma? É brincadeira. A gente faz alguma coisa. Faz um cupcakezinho pra nós. Fechou, marcado daqui 20 anos, então. Daqui a 20, marcado. Já tá agendado, já tá agendado. Foda que você acha que é mais novo, você é mais noqueu, cara. Até lá, fodeu, hein? Não é? DVD mesmo, acho que nem… Não, não. DVD vai estar em memória. Em memória. Vai ter uma placa aqui. Ano passado que você fez 10, não foi? Ano passado eu fiz 10. Ano passado você fez 10? Então estamos te devendo um cupcake. Hoje eu vou te dar um presentinho também. É verdade. Estamos te devendo um cupcake. Temos patrocinador novo, uma casa de massagem e na permuta eu não vou, cana vai. Te chamam uma permuta aí, não é? E eu falei pra ele que quando é permuta é serviço completo. A gente não tem que não tirar nada. Então é isso, né? Vai desfrutar, né? Vai desfrutar. Vou pegar o voucher. O alcanador tem que postar. Vai ter que desfrutar do processo completo. Postar o Stories, a gente tá aqui. Exatamente. Ai, gente, é bom que a gente fica só nas bobeiras. E o tempo vai embora. O tempo vai embora. O tempo vai embora. Abre essa pinga. Foda-se o programa. Cara, pior que a vez que a gente gravou o voucher que eu quero ver, aquele programa sem, vocês entraram, era tipo o começo da tarde, eu acho. Marcão já tava bêbado pela segunda vez. Eu tava começando a embriagar já. Pior momento. Ali pra frente só foi pra trás. Porque eu comecei a beber. E aí começamos a beberica a nós. Aí daqui a pouco outro programa, o doente me traz uma vodka. E aí passa a meia hora, ai, tem patrocinador de vinho, tem que beber vinho. E eu fui bebendo, bebendo, bebendo. Na hora que eu fui ver, eu tava já transtornado já. Mas conseguiu fazer. Chegamos até uma da manhã. Conseguiu, conseguiu. Ele ficou bêbado e ficou bom umas três, quatro vezes. Foi passando. De vez em quando, Marcão dava uma sumida, assim, ficava bem assim. Aí a água, a água, a água voltava um pouco. Aí foi legal. Aí cana de novo. Não, foi legal que ele tinha de tudo. Naquela mesa, eu lembro. Nossa, tinha... Foi uma loucura. Que a gente nunca vai repetir, mas foi legal. Nunca mais. A gente tem a certeza que temos aqui nunca mais na nossa vida. A gente quase morreu naquele dia, muito cansativo. Bom, filmes e séries, então, que a gente comentou. A gente se passou listas. Então, como o cana vai ficar um pouquinho mais depois, eu queria... Qual um que você é pirada, enlouquecida, maluca, que você assistiu pra cacete? Qual que você mais gostou, algumas que você mais gostou pra gente comentar? Ó, um que eu assisti... Eu fui procurar vários outros documentários, né? Que foi justamente por causa do Perícia Lab, que veio um caso da Argentina, que chama Quem Matou Maria Marta. Olha, Marta, isso daí me deu um negócio na cabeça. Você já assistiu, cana? Ainda não assisti. É surreal. Você me enxergou, ainda não assisti. Você quer dar uma resumidinha? Galera, porque assim, é um negócio de louco. Porque assim, então... É spoiler, né? Não, mas vai cheio de spoiler esse programa. É o spoiler do caso, mas mesmo assim, ainda vale a pena assistir. Então, assim, é como se fosse uma alfavilha aqui em São Paulo. É um condomínio de luxo, né? De alto padrão. E a mulher lá, o pessoal tá assistindo o jogo, chega a determinado horário, ela fala, ó, vou pra casa, pega a bicicleta, vai pra casa, acaba o jogo, quando o marido chega, a banheira tá cheia, ela tá caída, aquela poça de sangue imensa no banheiro, só que o banheiro é como se fosse um chalézinho, sabe aquelas vigas na diagonal? E ela tá ali caída, sugere-se que ela escorregou ali em algum momento próximo da banheira e que ela bateu a cabeça. Beleza, pegam ela, colocam na cama, é, liga pra ambulância. Não, mas ela já tá morta mesmo, então liga pra funerária. Eu sei que quem dá o atestado de óbito é a funerária, né? Vê o médico da família, que era um amigo. Médico da família, é, não sei o quê, só que aí enterra a mulher. E tentando tudo fazer rápido pra, tipo, ai, família rica, né? Isso. Família rica, vamos resolver rápido pra não dar barulho na mídia, tá ligado? Umas coisas meio bizarras, né? Que os detalhes vale a pena assistir. E aí repercute, após o enterro da mulher, repercute que ela foi morta e não sei o quê, tá, 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 entra o promotor do caso e começa a pegar depoimentos, começa a pegar entendimentos, começa a ver ali o exame, o atestado de óbito assinado pelo cara da funerária, opa, não, 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 vamos exumar. A curiosidadezinha, né? Se alguma coisa tem ali. Afinal de contas, é uma queda, acidental, né? Vamos exumar. Ok, exumação, um pequeno rombo no crânio da mulher colado com super bonder e quatro projéteis dentro. Meu Deus. É só isso. Colado com super bonder. Colado com super bonder. É, com super cola. Eles acharam, é um negócio aqui no seu nome, é ciano, alguma coisa. Cianaclinato. Olha aí, ó, tá vendo? Eu assisti uns taekwondo ontem pra lembrar. Mas eles colam o quê? Eles mudam o buraco? Eles puxam a pele? Era um único orifício. Hã? Então, se vê que foram quatro disparos no mesmo lugar, fez um... E aí, pegaram o couro cabeludo, colaram com super cola, né? Limparam a linteira, lavaram o lugar. Quando exuma o corpo, tem quatro projéteis lá dentro. Aí, o irmão dela fala assim... Ah, verdade. Então, quando... Porque chega todo mundo na cena do crime. Ah, a massagista dela, né? Que ela ia fazer massagem uma hora depois. Ela ia fazer massagem uma hora depois, só que chegou antes, né? Daí, chega a massagista, chega os vizinhos, chega a irmã, chega o irmão. Chega todo mundo. Só não fomos nós pra cena. Parece um livro da Agatha Christie. Que chegam todos os suspeitos, né, na cena. Tem 85 pessoas na cena do crime. O resto, meu amigo, foi todo mundo pra aquela cena de crime. Colocaram a mulher em cima da cama, sabe? Mano, limparam o banheiro. E nessa, o irmão vê um negócio torto, né? Todo retorcido ali. Ele não entende o que que é. Ele acha que é um parafuso retorcido. Ele, pum, joga na privada. Na privada. É maravilhoso. É isso daí. Quando vem essa exumação, ele fala... Será que é aquilo? E ele tem um nome estranho, né? Ele dá um apelido pra aquele... Petuco. É Pituco. Pipito. Um negócio assim. Que é tipo troço em argentino. É. Pra nós é... Traquinho. É um biguelo, né? É um nome meio esdrúxulo. E aí eles vão na caixa de inspeção, na fossa, e recuperam esse projétil. Então... Parabéns, aliás, esses caras aqui. Foram cinco disparos. A arma nunca foi encontrada. Uma das séries que eu vi... É... Um dos depoentes é o marido, que é o principal suspeito. Inclusive, ele foi preso. Ele tá com uma tornozeleira eletrônica. E por problemas de saúde, ele tá cumprindo em casa a prisão. Esse caso não foi resolvido. Vai ter outro julgamento agora, pelo que eu entendi. Ele ainda tá em andamento. Então, tem parte da Argentina que acredita que foi o marido, né? Tem uma parte que não acredita. E o que é mais bizarro é o quê? O irmão da Maria Marta, a irmã, os melhores amigos dela. Todo mundo defende com unhas e dentes o marido. Não coloca ele como sendo um cara agressivo, um cara que quisesse se separar, um cara que tava de olho na fortuna. Não. Coloca ele como sendo o canachiro. O cara não tem melhor exemplo. Ele é o canachiro. Ele é fofo. Ele... Não, não tem como. Não, sabe? É todo mundo defendendo ele. Então, vale a pena assistir. E ele já... Pelo que eu entendi, ele tá com a tornozeleira. Porque ele tinha pego prisão perpétua que tinha na Argentina. Eu nem sabia que tinha. Eu descobri em Vênus Trem. Eu também não sabia. Eu não sabia, mas lá tem. Você vai imaginar a loucura que foi o caso lá. E aí, meio que tiraram a prisão perpétua, porque começou a aparecer um monte de prova tirando ele da cena do crime. Porque ele não... Era impossível ele estar no horário da morte lá, porque ele tava em outro lugar. Então, tinha a câmera. Só que, de repente... O vizinho não foi tão bem investigado. Aí tem um vizinho doidão. Que já tinha brigado com ela. Aí tem um carro daqueles elétricos de golfe. Que tava parado em frente à casa. Quem levou aquele carro de golfe pra lá? Até lá, entendeu? Cara... Uma dúvida assim que eu... Tem os áudios. O áudio... Tem um dos documentários. Tem o áudio da massagista. Ele falando com o resgate. E a massagista falando alguma coisa. Não, tira pra cá. Não, põe pra lá. É verdade. Mano, é muito legal. Quem limpa a cena do crime? Todo mundo. A família ali. É Agatha Christie, de verdade. É Agatha Christie. Parece filme da Agatha Christie. É muito legal. Todo mundo envolvido. E assim... Todo mundo tem uma cara estranha de suspeito. Ou todo mundo tem uma motivação. Aí ela cuidava... E uma história meio torta, né? É, é. E, Cana, na Argentina... Minha sobrinha tá na Argentina fazendo medicina. Ela falou que é tipo... Suzane Richthofen, da Argentina. Sabe um caso super conhecido? Um caso que todo mundo tem seu pitaco. Um caso que todo mundo quer. Falou que na Argentina tem tipo 70 documentários a respeito disso. Caramba. Entendeu? Tem muito interesse no caso. Porque é uma loucura, cara. É uma loucura. É muito legal. Porque você vai exumar uma morte acidental e acha quatro projetos. E acha quatro projetos na cabeça. E colado ainda. Colado, é. Porra, mano. Parece que aqueles desenhos da Agatha Christie, aqueles livros que tem desenhos dos personagens. Aí tem um que tem tipo uma cicatriz. Nossa. Outro que o cara... Cara, você vai ouvindo as fotinhos e você fala assim, cara... Ela participava daquele negócio das mães de maio, eu acho. Mãe de março. Que é das crianças perdidas. Então ela ajudava a ter uma instituição que ajuda as crianças perdidas. Aí tem uma linha de investigação que parece que tinha gente lavando dinheiro na empresa dela. Isso mesmo. Na instituição. Então seria uma motivação de quase todo mundo que tá ali. E foi uma pá de cal na carreira do promotor, né? Sim. O promotor se lascou inteiro. Então assim, cara, é um cara... É assim, de verdade. E ele foi o herói, né? Ele iniciou como herói e terminou com uma pá de cal na carreira. É. É uma série documental? Você sabe de quantos episódios? É curta? São duas séries. São duas séries? Tem uma com seis episódios, uma com oito, uma na Netflix e uma da Max. Caramba! Eu assisti na Amazon uma. Pra você ver como tem bastante. É da Amazon e da Max. É isso. São as duas. A da Amazon é a menorzinha, a da Max ela é um pouco maior e ela bota tipo uns personagens no meio e tal. Certo. Pra dar um negócio, entendeu? Vale a pena ver todos. Aham, é. Vale a pena ver todos. Você gosta de série documental também? Gosto. Mas eu gosto mais de ficção. Você gosta de... Eu prefiro. Como entretenimento, assim. Então já que falamos de uma... Porque é foda trabalhar em casa, né? Fica olhando assim, é tipo levar trabalho pra casa, né? Mas assim, pô, home office não, né? Não precisa. Já que a gente falou de uma documental, fala uma ficção que você curte, ou série ou filme. Ó, as de ficção policiais, eu sou muito fã das séries da HBO, né? Que agora é Max. E tem uma, não sei se você assistiu, Thelma. Em inglês chama The Wire, em português é A Escuta. Que é aquelas coisas de escuta de telefone. Né? Eu vou ter que anotar essas coisas. Vai, depois a gente passa toda a lista pra você. Depois a gente passa... Isso aqui, ó. Essa lista. Depois a gente monta um grupo pra começar a colocar essa coisa dentro. Essa vale muito a pena. Porque eles têm esse negócio aí, Thelma, de fazer aquelas séries realistas. Então ela é... Traz muita realidade. Assim, até você se identifica ali com como funciona o dia-a-dia dos policiais ali. E é legal que assim, pra começar... Imagina a seguinte situação. Eles vão fazer uma força-tarefa lá pra investigar traficantes de droga. E aí chega lá o chefe da delegacia. Fala, putz, meu. Eu vou arranjar um lugar bom pra vocês. Aí eles arranjam um porão, todo cheio de coisa lá, todo arregaçado. As polícias têm que limpar o lugar. Não tem nem telefone e tal. Nada igual à realidade. Assim, né? E aí... Elas... Essa série foi muito bem... Bem... Premiada. Porque ela tem cinco temporadas. E cada temporada ela traz os mesmos personagens policiais ali. Os mesmos criminosos. Mas resolvendo um caso diferente. Não. É por viés e diferente. Então tem um viés que é da criminalidade ali dos traficantes de droga. Puta, é... É. Tem a segunda temporada, pelo que eu lembro, é a parte do porto, né? Que é o porto lá onde tem também tráfico de drogas, essas coisas. Tipo um porto que você vê nas entranhas lá. É tipo uns criminosos que mandam, né? Aí tem uma parte da educação, uma parte da política e uma parte da imprensa. Que legal. Não, é muito legal. Mas assim, né? Aí escuta. Aí escuta. Como ela traz esse elemento de muito realista, ela é até um pouco parada. Comparando com aquelas séries Netflix que tipo acontece muita coisa. É, vai ter aquelas conversas paradas. Aquelas conversas mais aprofundadas. É. Então, por exemplo, assim. É uma coisa que é muito legal. Tá lá a reunião dos... Dos chefes das delegacias, né? E aí eles discutindo estatística, né? Ah não, porque a estatística aqui de você tá muito alta. Tem que abaixar isso aí de todo jeito. Aí os policiais começam a dar um jeito de mascarar a estatística. Nossa, que coisa. É ficção? Não é documentário? É ficção? Você falou? É aquele negócio que você olha e fala, caramba, isso aqui é... Isso é real, é? Você assistiu? Não, eu só queria saber o gênero. É ficção. Tem que ser ficção. Entendi. Tá bom. E olha que legal, Thelma. Tem uma cena, que essa cena é clássica da série. Que eles estão investigando um homicídio, né? E aí são dois... Os dois melhores policiais lá da homicídio estão investigando. Thelma canachira. Hã? Thelma canachira. E é legal que assim... Puxou uma sardinha. Thelma canachira brasileiros. E você vai ver que é muito real, assim. Eles fazem a cena inteira. Você consegue entender tudo o que eles estão pensando ali. Só que a única palavra que eles falam é fuck, né? Que é tipo um... Caralho. Aham. E aí eles olham, acham vestígio. Fuck. Aí o outro... Fuck. Aí eles começam a procurar. Fuck. Mas eu no local sou assim. Caralho. Nossa, mas você olha o tamanho do ferimento. Caralho. É, ou se não você mexe na porta, acha lá um projétil. Caralho. Caralho. Ô, pegamos o cara. Caralho. Ô, rachou. Caralho. É só assim também. E aí é muito legal, assim. Porque, sabe? E ela trata de vários aspectos, né? O aspecto da imprensa. Do tipo, ah não, vamos só dar um jeito de ganhar manchete. Ganhar likes aqui. Tem o político, né? Então tem a trajetória de um cara que vai virar prefeito lá da cidade. Então você vê que, tipo... Ele quer tentar fazer direito. Mas é tanto acordo que tem que fechar lá que ele não consegue. Tem que se vender lá, né? Não consegue fazer o que ele prometeu. E tem uma parte que é muito interessante que é a da educação, né? Porque é a maneira que todo mundo fala. Não, tem que dar educação para os jovens. E aí ele até mostra a trajetória de alguns jovens ali do bairro. Em que até os professores tentam de toda maneira tirar ele lá. Mas a força que o crime tem, ou a droga tem, acaba sendo muito mais forte. Que nem Sintonia, a minissérie lá. Sim, a Sintonia você tinha colocado na nossa listinha também. Sintonia, eu e o Kana, nós fomos assistir por causa de uma sequência de crimes que estavam ocorrendo em São Paulo. Lembra, Kana? Sim. Vamos assistir para entender um pouco melhor? Para entender o quê? Para entender o... Como funciona a cabeça dos caras. Porque a Sintonia mostra muito bem como é o que o crime manda ali na favela. E aí a gente assistiu. Eu só não assisti a última temporada. Eu assisti. É, então, é interessante porque os atores são ex-criminosos. Então eles participavam daqui. Acho que praticamente todos ali... É, o DNA do crime também. É com egressos. Caraca. É. Então tem muito um tom de realidade ali de como realmente eles pensam, como que funcionava a dinâmica deles. Eu acho muito legal esse lance. Porque, por exemplo, tem um lance muito conhecido no Cidade de Deus que também usou muito o ator que era... E aí tinha uma cena lá que os caras chegaram no Fernando Meirelles, o diretor, e falou... Mas não é assim que funciona. Mas não, o roteiro é assim e tudo. Não, mas o roteiro não é assim. A gente é do crime. Deixa a gente fazer como é que funciona. Ele falou... Não, então faz a cena vocês assim. Que foi o que aconteceu no DNA do crime. O diretor, ele faz o quê? Porque, em vez de ele pegar atores para fazer papel de policiais, ele trouxe policiais para a cena mesmo. Então, além de chamar peritos, investigadores, a parte mais operacional da polícia, tanto para fazer uma oficina, mas também para participar. Então, você faz aquilo com um pouco mais de facilidade. Você participou, né, então? Então, participou. Fiz uma... Fiz uma pontinha, né? Uma enorme participação. Olha aí! Menorme participação. E o pessoal, que é a parte lá, a vertente do crime, são egressos. Tinham muito que eram egressos. E aí você vê... Porque, por mais que você queira falar a mesma gíria, o trejeito, a facilidade, o espontâneo, é outro, né? E o DNA do crime também trabalha dessa maneira. Ficou muito legal também. E o DNA do crime, ele praticamente é uma ficção, mas o pano de fundo é um crime real entre Brasil e a fronteira de Foz. É um crime real. É, agora está muito em... Não é moda, assim, mas é uma tendência de se recriarem histórias, crimes conhecidos e fazer a versão cinematográfica, né? Porque eu acho que é muito bacana, porque você pega lá, vai, vamos falar de novo da Suzane Richthofen. Certo. Uma coisa é os meus filhos saberem através de mim... Vamos supor que eu não sou da polícia, não sou da perícia. Ah, teve o caso, uma época da Suzane Richthofen, daí vira e mexe Suzane Richthofen. Aí é legal essa geração ver o que aconteceu, eles fazerem essas três versões, né? Ver os dois lados e ver a atrocidade mesmo. Então, o que antes você tinha visto pela TV, o que aconteceu, o que deixou de acontecer e era tudo picado, aí você numa sentada... Se assiste e já fica entendendo tudo. Assiste tudo, né? Eu acho legal, eu acho bacana. Você gostou do Salada no filme? Ele aparece? O Salada é um personagem do filme. Ah, não, ah, não, aquele... Aquele Salada? Devia ter o nome do Salada, né? O que que fizeram com o Salada? Você viu o Salada? O Salada é personagem do filme, cara. Ah, não, mano. Pô, colocaram um colete de pescador no Salada. É ou não é? Ele pareceu nosso amigo ufólogo. Ah, com a jaquetinha, né? Parece igualzinho. Colocaram um coletinho tipo de pescador, mano. Dora Aventureira, cara. É, aquele coletinho nude. Isso. Cru. Vocês tiraram o barato do Salada depois? Não. Quando ele aparece e fala, ô, Salada, vai mostrar seu figurino. Sem coletinho, você não entra aqui na cena. Não entra aqui, é. Bota o coletinho de pescador. E agora vamos fazer um filme, ou melhor, já tá em fase final aí, lançam, de um caso que você participou, que é o Maníaco do Parque. Ah, sim. Não é? Sim. Você sabe se vai ter Thelma no filme ou não? Eu fiz um... Eu fui entrevistada numa consultoria, né? Mas não, não participo. Ah, mas vai ter uma... Não sei se vai ter, né? Vai ter Thelma. Ah, vai ter um fotógrafo, né? Vai ter um fotógrafo. Vai ser... É, ou vai ser um filme lá. Não sei. É um filme, é um filme, é um filme. Do Maurício Uesso, o mesmo diretor da Suzane. Eu espero que tenha pelo menos um fotógrafo lá, né? Eu espero. E de coletinho. Igual o do Salava. Vamos mandar... O Uesso é nosso parceiro, a gente vai mandar uma mensagem pra ele. Fala assim, ó, bota um coletinho na Thelma. Faz a Thelma e bota o coletinho. É a última vez, então, que eu tô vindo aqui, né? Não, esquece. Melhor, pede pra gente colocar um jaleco branco. Maurício, por favor. Foi, nossa, um avental branco, é, tipo de laboratório. Não, eu não vou falar nem com essa a mais, já vou bloquear ele agora, se você quiser. Uma mão lava a outra, né? Não temos problema. Não, mas, ó, uma coisa que eu acho, né, que nesse assunto aí, é que eu sinto falta de séries de ficção brasileira, policiais, que tratam a parte da perícia com realidade. Porque você vê que nas séries americanas, né, eles abordam que... Provavelmente é parecido com a realidade deles, né, talvez um pouco exagerado, assim. E isso é meio que fica no imaginário das pessoas, né? Então, quando ela vai... Eles não sabem como é o nosso. É, quando ela vai pensar em trabalhar com perícia, ela imagina o trabalho que é feito de lá dos outros países, né? Deixa eu ouvir a musiquinha. É, já ouvi rockzinha, já. E aí, quando você explica, a pessoa, não, mas não é de outro jeito. Ela fala, não, aqui é diferente, né? Aqui é, tem... É, aí o cara pega um pelo e fala... Aham. Ele nasceu em 1970. Você fala, ah, para, né? Ah, vai te catar, né? Me ajuda, né, mano? Me ajuda, não faz isso, mano. Você falou de... Faz isso, olha o quanto que você prejudica nos trabalhos, né? Porra, mano. Me ajuda, né, mano? E tem vários de... Tem um que é o... Ai, meu Deus. Aquele ator... Ele chama... Não é? Predição, é alguma coisa assim. Que é um cara que ele... O criminoso, ele é médium. E aí, o investigador também é. Aí, fica um tentando... Hã? Fica um tentando descobrir. Que caralho, velho. Isso sim. Tem o... Apesar de que tem um povo, ultimamente, nas redes sociais, que tá mais pra médium, né? E o povo compra a história, né? E o povo compra. A pessoa tem... Uma oratória muito boa. E fala uns absurdos. Que acho que não para pra pensar, né? Ah, não. Porque eu analisei. A gota de sangue, o diâmetro da gota e a altura da queda do sangue. Filho. Filho não. Filha. Opa! Eu gosto. Se foi passado o luminol. Me corrija, por favor, que é na minha linha de raciocínio. Se foi passado o luminol e essa gota... Dilatou um pouco, né? Com o luminol. Então, já muda o cálculo. Primeiro. Segundo. Ah, porque tinha gotas de sangue na bermuda que era de trás pra frente, de cima para baixo. Então, necessariamente, a pessoa estava em tal posição. Ué? Mas ela foi socorrida. Já sei até ninguém que estava falando. Ela foi socorrida. Os paramédicos manipularam o corpo, retiraram a roupa. Ela levou para o hospital. Tiraram a roupa da menina. Como é que você analisa depois uma mancha de sangue dessa? Você analisa? Eu não arriscaria. Você pode dizer que a gente descarta, né? Não tem nem o que fazer mais com isso, né? Ah, não. Então, quando a gente fala de CSI, que as pessoas vão cobrar a gente, a gente também tem muito irresponsável na internet. Que fortalece a sinagem, não é? Que vem de uma fumaça, porque nós não somos deuses. Nós não somos. Você entra num local de crime e você coleta um único lugar que tem possibilidade de DNA e ele vem positivo. E, às vezes, você entra num local de crime e você coleta 18 possibilidades e nenhum vem positivo. Estou mentindo, cara? Então, assim, vamos trazer essa realidade da perícia, né? Vamos trazer também o que a gente tem de bom e tem de bom pra caralho. Olha de novo a série lá. Sim. E vamos também trazer essas possíveis falhas, porque no CSI na TV, você vê que é um conjunto muito forte de procedimentos e fator humano. Os caras são bons pra caralho. Os caras são bons pra caralho. Agora, o quanto que é difícil esse profissional entrar numa cena de crime e não colocar a sua teoria como dinâmica? Como a principal coisa, né? Você entendeu? O quanto que o orgulho do profissional também, ou o eureca do profissional também, ele não pode corroborar. Corroborar, não. Ele pode... Ele não vai corroborar. Ele vai... Enviezar. Ele vai enviesar. Muito bem. Ele vai enviesar a investigação pra um lado, que, de repente, as provas que estão vindo, vai pra esse viés. Mas é porque você não optou por outro. Você entendeu? Então, essa responsabilidade também, a gente tem que trazer. Seria muito bacana ver também em séries, em documentários possíveis... Quando tá dúbio, né? Quando um determinado local tá dúbio, entendeu? Debater isso seria muito legal. Porque eu acredito que seja o mais corriqueiro isso. Você chegar num lugar e ter ali diversas possibilidades. E não tem esse profissional que chega, bate como um doutor house. É, então... Fala... Tira ali... Só olhando, analisa em volta e aí fala tudo. Não tem esse profissional. É porque é aquela coisa. Pega vocês dois e fala assim, vamos conversar sobre podcast. Certo? Um vai me falar, ó, você precisa de câmera tal, de microfone tal, de uma bancada tal, de não sei o quê. Porque você entende do assunto. E eu não tô te menosprezando. E ele vai falar assim, olha, você precisa saber o time da pergunta, você precisa ter, estudar a pessoa que você vai entrevistar, pra poder... Você entendeu que a gente tá falando do mesmo assunto, só que com dedicação diferente? Certo. Uma dedicação é conhecimento de instrumentos de... O outro não. É um conhecimento que o cara tá dedicado à profissão, o cara sabe entrevistar, o cara sabe... É um conhecimento prático e um conhecimento técnico. E a mesma coisa acontece dentro da perícia, né? A mesmíssima coisa acontece dentro da perícia. Você vai ter o fotógrafo... Tira uma foto. Agora eu quero em detalhe. Mais próxima. Agora tira uma de longe. E você vai ter o fotógrafo que... Tira uma foto. Puta, mano. Apaga aquela luz, eu vou bater uma lanterna daqui, eu vou usar o flash, ó. Mas faz um detalhe, ó. Você quer um detalhe exatamente dessa pontinha? Traz um centímetro lá, ó. Vamos fazer com... Dá pra fazer de formas muito diferentes a mesma coisa. E isso pode levar a resultados muito diferentes, né? Muito, muito. Eu acho que a diferença... E eu acho que o que é foda do trabalho de vocês é que... Vocês... Por mais que vocês possam voltar no que vocês já fizeram... Vocês não podem refazer o que vocês fizeram. Vocês têm, tipo, uma chance de fazer o que tem que fazer. Depois você pode ficar olhando teus relatórios. Você pode ficar olhando a foto 85 vezes. Mas tirar a foto de novo não dá mais. Olhar o local de novo não dá mais do jeito que ele tava. E isso é muito foda. Porque, tipo, aquele momento ali é único, tá ligado? Mas muitas vezes acontece de você ter que refazer o que foi feito. Muitas vezes acontece. Mas não vai ser igual, né? Mas não vai dar certo, né? Você perdeu tanta coisa. Você perdeu, não. Perdeu pra caralho. Porque é aquele momento que tem que ser muito bem feito. E aí entra o que você falou, do tipo... Se a pessoa entrar, vamos supor, com alguma arrogância do tipo... Ah, aqui eu já sei o que aconteceu. Isso mesmo. Pronto. Você se fodeu. Porque você pode perder um detalhe que você só ia ver naquele minuto ali. Isso mesmo. Ou eu bater o pé. Eu bater o pé. Que tinha água aqui dentro do que é cachaça. É mentira. É coca. Não, ó. É coca. É coca, baby. Eu vou bater o pé e eu vou fazer fotos sempre associadas à jarra. Mas eu não vou fazer fotos. Eu vou fazer uma foto aqui nesse ângulo associada à jarra. Aí eu faço uma de lá pegando a jarra. Mas eu não faço uma geral daqui mostrando que tem coca, que tem coca, que tem coca. Então eu estou sendo tendenciosa. Porque eu se esmei que eu quero e pronto. E daí eu venho aqui e fotografo que eu quero. É isso que, né, é muito difícil de você separar. E aí tem umas vendeção de fumaça na porra da internet que o leigo que gosta só de sangue... Ai, como é bom, né? Olha como ela fala com conhecimento. Nossa. Nossa. Mas enfim, isso é outro episódio, né? Vamos lá. Próximo filme. Volta pro filme de séries. Qual outro que você quer falar da Alistia? Tem um monte bom aqui que eu ouvi também que são incríveis. Você deu alguma sugestão, cara? Não. Não? Só não improviso aqui. Bandidos na TV. Fenomenal. Maravilhoso, não é? Cara, eu não tinha ideia dessa história até você falar aqui. Eu já assisti duas vezes. Já assistiu, cara? Bandidos na TV. Que loucura. Deixa eu falar uma coisa no ouvido do cara. É isso, cara. Ele é um... Jornalista. Apresentador, né? Apresentador... Ah, eu tava assim, porque eu lembrei. Desse bem... Apresentador do programa que você torce e sai sangue. Polêmicos, né? Isso. E aí, em determinada hora, ele começa a ser investigado e aí começa a ver que praticamente... A equipe dele sempre chega antes do crime ou a câmera sempre... O programa dele sempre tem a exclusividade do crime. Os caras chegam... Às vezes, chega e tem que esperar o corpo ser desolvado. Isso. É, chegantes. Vamos esperar aqui que daqui a pouco tá chegando o corpo. Temos informações de que fulano vai matar não sei quem agora. É mais ou menos isso. Matou! É isso mesmo. Mais ou menos isso. A equipe do cara sempre tá... Cara, isso é uma loucura. E ele morreu, né? Ele morreu, né? Ele ficou doente na cadeia. Ele morreu. Quem luta ainda... É o filho dele. É o filho dele, né? Que meio que assume o lugar dele. É, e os dois irmãos foram inocentados. Ainda tem, acho que estão ainda com processo e tal. Mas era a família inteira. Os três irmãos... Chamavam os caras de irmãos coragem. Fazia assistencialismo na TV também. Mas tem mais prova em cima de um dos filhos do que em cima dele, né? Muita coisa. É. Tem as fotos, né? Foto dos caras com os criminosos. Aí falam que o caso que ferrou o filho dele mesmo... Foi de um que era aquele que era tipo micro-ondas lá, né? Que fazem com o povo. Eu não vou explicar o que é. Você tem um Google aí, porque, pelo amor de Deus... Né? Não dá. Mas... Aí falaram que era um homem. Falaram a cor de pele do homem. É, e tava queimado. Como é que você sabe? Aí na hora os caras falaram assim... Aí viram o DNA. Realmente era um homem. Realmente conseguiram chegar na pessoa. Não sei se por arcada, o que foi. Chegaram na pessoa e falaram assim... Tá, então como é que vocês sabiam que era um homem que tinha essa cor de pele? Aí mais uma prova nas costas do filho do cara. É muito legal. Bandidos da TV. Muito, muito legal. E o cara é tipo... É uma escalada de poder. Porque ele é o apresentador de TV mais assistido. E aí ele vira o deputado mais votado. Tem todo um lance da história. Depois estavam querendo que ele fosse governador na hora que estourou uma denúncia. Então é uma escalada de poder também. Se não estoura essa denúncia, eu queria ser governador do Amazonas, velho. Tem esse personagem no Tropa de Elite, assim, parecido. Tem, tem um cara parecido que é meio que baseado na história desse cara aí. Isso mesmo. Eu também achei. Quando eu assisti Tropa de Elite, eu já tinha assistido Bandidos na TV. Não tinha ideia aí. Realmente é o cara, né? Nossa, mano. É o cara. É o trejeto, né? Isso mesmo. É o trejeto. É o cara. É que eu amo aquele ator também. Não lembro o nome dele, mas ele fez o... André Marinho, acho que é. André Marinho. Não é Matos? André Matos. Acho que é. Eu acho que é. Ele fez o Dom João. Ele fez o... No Quinto dos Infernos. O Pedrinho comendo os frangão. Cara, eu amo esse cara do jeito que é. André Matos. André Matos, né? Vamos trazer ele aqui. Eu só lembro que era o nome do... É porque é o nome do cara do Angra. Eu lembrei por causa disso. Caraca, velho. Não, assim, esse bandido da TV foi um dos que me deixou mais com a cabela. É legal. Vale a pena mesmo. Eu não sei se vocês assistiram. Vocês assistiram o Pesadelo Americano? Nossa, o Marcão me passou. Você vai pirar, então. Vocês vão pirar. Porque é lance... Sabe esse lance que tem... Se vocês... Me dá a porra do papel. Não, vocês não vão me passar pelo WhatsApp. Depois eu conheço vocês. Não, não, não. Esse lance que teve no caso aí da Maria Marta... Olha, tá falando mal da gente aqui agora que... O que que tem, né? Esse lance da Maria... É o mesmo? Não, aqui é outro. Esse aqui é só o fim de pouco. Ah, tá. Mas esse lance do Maria Marta, essa sucessão de erros, tudo... Acontece também uma sucessão de erros e de julgamentos no Pesadelo Americano. A resumo da ópera é tipo... A primeira cena, tá? Não é spoiler, porque a primeira cena... Tá um casal ali no seu momentinho ali, aquela coisa, aquele chamego. Entra, tipo, três caras com roupa de mergulhador. Com arma com laser. É, tipo, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Encapuzado. Pega a menina e sequestra a menina. E fica o cara. Aí o cara fala assim... É, o cara tem que falar pra polícia, então. Entraram na minha casa com roupa de mergulho. Com arma de laser. É. Encapuzado. Aí o cara chega e fala assim... E eu sou bozo, meu irmão. Me dá o MD. É, é que você tava usando... Começaram a achar que ele tava drogado. É, óbvio. Ele virou o principal suspeito. E não investigaram mais nada. Passa... Tipo, dois, três dias, ele recebe por e-mail um áudio da menina. Passa mais uma semana, ele recebe outro áudio. Aí o moleque é preso e ele para de ter acesso a e-mail. Os policiais não olham o e-mail dele. Então, ela devia estar mandando e-mail ali a semana inteira e nada. De repente, ela manda um áudio pro pai dela e aparece na casa do pai depois de duas semanas. A moça aparece. Aí, ao invés dos caras falarem... Aí ela fala... Meu, eu fui pega, me mantiveram em cativeiro, não sei o que, nananã. Os caras, não. Você também tá culpada. Vocês dois atrapalham de gastar o dinheiro do governo. Então, vocês dois vão ser processados agora. Cara, daí vai. O bagulho começa a desenrolar. E o negócio começa a resolver, Thelma. Porque... Não, dá esse spoiler. Não, não vou... Mas assim, fala muito de machismo. É uma história muito calcada no machismo. Eu mandei aí também, o inacreditável. Sim, vamos falar dele também. Porque fala muito de machismo e o caso começa a tomar um outro rumo na hora que cai numa policial mulher. Não é? Isso não é um... É. Uma mulher... Uma policial mulher... A hora que chega uma policial mulher e ela fala... Não, gente... E que não é nem dos Estados Unidos. Ela é do México. Chega a história pra ela, ela bate o olho e fala assim... Pô, já vi alguma coisa parecida com isso aqui. Aí ela vai... Ela vai dirigindo até os Estados Unidos pra falar com a menina. Aí ela fala assim... Eu confio em você, eu vou te passar pro investigador que é meu parceiro. Liga pra um cara que se formou com ela. Aí, ó... Eu acho que é quente mesmo. Investiga isso direito que eu acho que tem coisa. Aí que o negócio começa a andar. Ah, eu vou assistir. Não, é maluco. É documental, é maluco. É do jeito que você gosta. Eu vou assistir. É do jeito que você gosta. E é curto, né? Mas eu acho que é três episódios. E não é... Não é também tanto spoiler que logo no começo se fala, mas assim... Os bandidos que fizeram tem participação fundamental na descoberta das coisas. Tipo, porque chega um momento que nem os bandidos estão se conformando que estão culpando ela. É verdade. Saca. Bandido fica puto, pô. É sério? A gente teve o maior problema. A gente teve o maior trabalho. Começa a aparecer... Quer aquele negócio meio do cara do Zodíaco? O Zodíaco nunca foi pego. Mas o Zodíaco, ele mandava a carta pro jornal pra dizer que aquele era dele. E isso mesmo, porque começou a aparecer os imitadores. Exato. E daí ele falava... Não, 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 não. Não foi eu. Só esse. E aí, os caras começaram a ficar incomodados. Eu falava assim, peraí. Como é que fizemos um negócio tão estiloso? Com roupa de mergulho, com não sei o quê. E ninguém dá o crédito pra nós. Inacreditável. Eu acho legal ver o inacreditável. Porque é justamente isso. É o depoimento de uma menina estuprada. Nossa, essa daí eu ouvi falar muito bem dessa série. Então, assim, você vai vendo e você oscila. Você vai oscilando entre o primeiro, o episódio, o segundo, o terceiro. Você fala, não, não, não. É mentira. É verdade, é mentira, é verdade. Aí você fala, não, é verdade. Sabe? É, não, é verdade. Não, é mentira. O seu senso de investigação oscila, né? E aí você vê a fragilidade daqueles primeiros depoimentos, né? De você realmente dar um voto de confiança pra pessoa de que realmente ou ela pode estar drogada ou ela pode estar num estado psicológico de bloqueio, né? Porque ela não lembra de coisas básicas e, de repente, ela lembra, né? Então, e o quanto que essa primeira tomada de depoimento tem que necessariamente ser feito por uma pessoa que, no mínimo, se sinta sensibilizado com o que você tá passando. Que, no mínimo, ouça, né? Que é o que acontece. Aí a menina chega lá, foi pra balada, com aquela, só um topzinho, né? Que agora é só uma telinha que fica meio aflutuante, né? Você fica assim, vai ver ou não vai ver? Vai ver ou não vai ver? Os caras ficam assim, ó. Vai ver, vai ver, vai ver? Não, 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 não. Do outro lado, não, 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 não. Ih, não deu. É impressionante. Mas, beleza. E aí uma menina dessa é estuprada. Primeira coisa é, você tava alcoolizada? Tava. Você lembra direito como foi? Não. Você tava com essa roupa? Ah, porra, mano. Começa a culpar a vítima, não é... Porra, mano, não me ajuda, né? Eu podia estar pelada lá. Eu podia estar pelada. Não dá o direito do cara vir e estuprar, né? Então, assim, o quanto que o conjunto faz você entrar num discrédito. E inacreditável é justamente isso. É muito parecido com isso. E, assim, começa o primeiro depoimento que te dá do cara. O policial vira e fala assim, eu sei que foi você. Não adianta ser. E aí, em nenhum momento ele faz qualquer outra pergunta. E o moleque diz assim, não, mas... Então, eu sei que foi você. Que meio. Foi você, cara. É o que a gente tava falando. É assim, conversa muito. São, acho que, três ou quatro episódios só. É curtinho. Mas é uma agonia. Dá pra assistir de uma vez só. Uma agonia. É. E aí entra a imprensa no meio, porque o cara começa a mandar carta. A imprensa acaba com o casal. Ajuda a destruir o casal. Eles conseguem se falar até o júri. Porque um acha que o outro tá falando mal do outro. Então, assim, cara, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. E agora, as pessoas que ficam falando assim, ai, nossa, Thelma, deixa o salada falar. Nossa, Thelma, deixa o canachiro falar. Estou indo embora. É isso que... Eu tava olhando aqui, eu ia te avisar, porque... É. Temos aqui compromissos. Um presente, por favor. Isso. Olha aí, Thelma. São vários presentes, tá? A caneca é sua também, tá? A caneca do Elementar, pode levar. Não. O licor de doce de leite da Magu aqui, você vai levar também. Mano, hoje vai ser uma farra. O Tareto vai ajudar você com o bolinho. É, o bolinho ele vai ajudar ali a você embalar. E vai levar também a pizza da Tucci ali, que já está lá fora. Estourei. 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 Meu Deus do céu. Estourei, mano. Hoje, entendeu? Hoje aqui só faltou realmente, sei lá, levar o carro de mensagem junto com o meu. Thelma, antes de ir embora... Desculpa. Imagina, Thelma, você já... Mas eu vou ter que ir mesmo. A gente trouxe a Vitória, você já marca o retorno com ela, né? Já deixa. E pega o bolo aqui, Vitória. Os meus bebês fizeram uma surpresa pra mim, justamente por causa dos 30 anos. Aliás, Thelma, antes de você ir embora... Pelo amor de Deus, você vai derrubar isso. Não, não, não. Antes de você ir embora, Thelma, eu quero dizer que... Deveria ter mãozinha escalada. Este canal, este programa, é fã do seu filho também, Thelma. Não é? Sim. Ele postou o negócio do kit que veio, da Perícia. Foi, foi. Cara, eu mostrei pra ele e falei assim, cara, que divertido. Já viramos fãs. Que figura, velho. E depois eu ia postar o áudio, que como eu não sou muito tecnológica, eu não soube, né? Daí ele falava no áudio, ô mãe, é sério mesmo, mãe? Eu não posso... E eu falava, daí o áudio. Se você mexer nessa merda, eu te arrebento, sabe? Daí passou o nível fofura, nossa, tipo... Eu mostrei o vídeo da tela fãs, assim... Ai, que bom, vamos assistir juntos, etc. Mas você não mexe nessa merda. Toda fofinha e última é uma ameaça. Põe a mão nessa merda pra você ver. É isso. Obrigado, viu, meu bem, de ter vindo de novo. Valeu, Thelma. Obrigadão. Tá, volte bem. Obrigado. Guarda um pedaço de bolo pra mim. E parabéns de novo. Parabéns mesmo, de verdade. Pô, 30 anos não é pouca coisa. Vocês foram muito fofos comigo. Imagina, Thelma. Amei mesmo, adorei. A gente gosta de verdade de vocês. Me amamos de verdade. Leva a canequinha também. E agora o Cana vai poder falar. Exato. A caneca, Thelma. A caneca, Thelma. Pelo amor de Deus, leva a caneca. É a minha cachaça. Obrigado demais. Tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Thelma vai ter esse festinha em casa hoje. Já vai ter a pizza, a cachaça. O boilhinho. Sobramos nós. Aí, Cana, pra você vai ficar a casa de massagem, Cana. Sobrou esse voucher aí. Cana, fala mais uma que você curte. Uma série ou filme que você curte assim de... Ó, essa eu acho que é a minha preferida de todas. Que é, não sei se vocês assistiram da HBO também, é True Detective. True Detective. Nossa, essa é classicona. Eu tô assistindo, eu tô na segunda temporada, me falaram que a segunda é a que a maioria não gosta muito e eu tô curtindo. Então fala assim, mano, então você vai brilhar, você vai curtir muito. Mas a primeira temporada é obra-prima, né? Dá uma explicada. Dá uma explicada pra galera como é que é a True Detective. É, é que cada temporada são personagens diferentes, histórias diferentes, né? Mas vamos focar na primeira. A primeira são dois editives naqueles interiorzão dos Estados Unidos. Aqueles lugares meio rural, meio manguezal, né? É um cenário bem diferentão ali. É umas áreas gigantes que tem pouquíssimas pessoas pra cuidar e tem tipo meio que um investigador, tem um, sei lá, um xerife, um... É tudo muito... Tudo muito... É, tudo longe, né? Eles ficam lá no carro trocando ideia. E você vê que parece um lugar meio... Uma mistura ali que o pessoal tem umas religiões meio estranhas. O pessoal é um cristão fervoroso também. mistura tudo ali. E é legal que dessa série que já começa, acho que no primeiro episódio, eles encontram uma vítima, uma mulher, que era uma prostituta. E ela tá toda enfeitada ali, que parece um ritual. É, parece um lance tipo ritual. Tá com uma galhada de cervo na cabeça, a posição dela. E aí, e aí é legal que são dois detetives ali e um não tem nada a ver com o outro. Nada a ver. Nada a ver. Um é tipo o raizão, raizão invocado e o outro é o excêntrico, né? É. Que é o estranhão. Que é o estranhão. Mas é o que resolve. Gêniozinho. Gêniozinho, né? Meio pessimistão, assim, né? Meio... Tudo que ele é, né? Fala assim, não, isso aí é um desgraçado que fez isso e tal. E o outro só falando assim, meu, vamos logo. Só falta rosquinha na mão, né? Aquele padrão americano e tal. E é legal que até tem um colega meu, o Hicks, né? Que eu não sei se você já virou o Hicks, local preservado. Sim, sim, sim. É, colega meu. A gente sempre fala, ó, esse aqui é o True Detective de São Paulo, assim. Porque, fala, esse é o cara foda aqui, né? E... O Hicks é esse cara? É o... Não, a gente zoa, né? A gente fala, esse tal cara é o True Detective. Tá, tá, tá. E é interessante porque tem toda aquela pitada de... Aquela coisa meio religiosa. É... Tem uma coisa meio de seita no meio. Meio de seita. Exploração de... Infantil, sexual. É um negócio pesadão, assim, né? O crime no negócio ali é pesado. E entra no que você falou da outra série, que como é meio vida real, tem conversas longuíssimas, né? É uma série baseada muito... É devagar, é baseada em diálogos. Em diálogos, é. Porque ele falou, os caras batendo papo no carro, e é muito da hora, porque um quer muito saber da vida do outro. O Raizão quer muito saber da vida do outro. E o outro, que é o mais excentricão, ele não quer falar nada da vida dele, porque a vida dele tá uma merda. Tipo, a esposa dele largou ele. A filha dele morreu, né? Ele deu a filha. Então, assim, ele não quer falar da vida dele. Ele tá trabalhando pra esquecer da vida dele. E o outro tem a família de margarina, que é levar ele pra comer na casa dele. E ele fala assim, cara, eu não quero ir lá. Cara, é muito... Essa primeira temporada é uma obra de arte. É uma obra de arte. Não, e é legal que ele fica insistindo pra ele falar. Mas aí, quando ele pega pra falar, ele fala, meu, não para de falar. Porque vem com as teorias loucas. O mundo é tudo errado, né? A gente é tudo errado. Vocês sabem a história por trás dessa série envolvendo os dois atores? Não. Cara, é uma história interessantíssima. Cara, é uma história maluca, Marcão, que só essa história envolvendo os dois atores daria um filme. Eles não se conheciam. É o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson. Aliás, assim, são dois top de linha, assim. Que, aliás, todas as temporadas é um zelenco fodido, né? Marcão, olha a história. Os caras se conheceram por causa dessa série, tá? Eles têm mais ou menos a mesma idade. Coisa de um, dois anos mais velho, tudo. E eles pegaram uma amizade muito grande por causa dessa série. Começaram a conviver muito. E começaram a ver que eles tinham algumas curiosidades, assim, próximas. Então, por exemplo, de onde você é? Ah, eu sou de tal lugar. Pô, eu fui morar aí em determinado... Ah, você foi morar por quê? Ah, porque meus pais separaram, tudo. É mesmo? Não, mas eu era bebê. Meu pai saiu de casa logo quando eu era bebê. A gente ficou sem saber dele, tudo. Pô, que legal. Minha mãe também foi abandonada por um homem e conheceu um outro cara. E se envolveu. E eu sou filho desse cara, mas esse cara também sumiu, tal, tal, tal. Cara, eles foram conversando, conversando, conversando. Eles descobriram que a mãe de um foi namorada do pai do outro. E ainda não saiu os resultados, mas muito possivelmente eles são irmãos. Meio irmãos, né? Por parte de pai, cara. Os dois atores que, cara, a história deles é do caralho, sabe? Que foda, não tinha ideia disso. Daria um filme e a história... É um filme que se você assiste, você fala... Ah, nem fudendo. Não é possível que isso aconteça. Nem fudendo. Isso é coisa de roteísta. E os caras vão se encontrar... E os caras viram dois putos atores e vão se encontrar fazendo uma série. Nem fudendo. E a história dos caras, mano. É incrível, não é? Caralho, que da hora, velho. Que da hora. Assim, eu fiquei bem... Eu sempre fico procurando coisa nova pra engajar. Porque eu sou aquele doidinho que eu vejo um negócio e eu quero, tipo, eu mato em uma semana. Do semana, eu sou meio obsessivo. A não ser The Office, que eu vou deixando, que eu quero guardar. Quero guardar alguns episódios. Aí eu paro, eu falo assim, ah, ele vai acabar de novo. Tipo, eu já assisti uma... Eu queria só poder assistir do zero de novo. É. Dessa sensação. Então, eu fico guardando. Agora, quando são essas que tem que concluir, eu fico meio obsessivo. Então, eu vou até moer. E aí, eu tava... Tinha acabado algumas. Tinha acabado o Vale o Escrito lá do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro. Eu achei... Foda, foda, foda. Foda animal, assim. Já tava querendo abrir uma banca pra mim do Jogo do Bicho. Tava desesperado. Tava, meu Deus. Aprendendo a jogar. Tava, meu, felicíssimo. Aí, em algum momento, eu vi um cara falando do True Detective. Eu falei, caralho, eu já ouvi tanto falar dessa série e nunca assisti. Vou dar uma chance. Mano, eu assisti o primeiro episódio e fiquei doido. É. É muito bom. É muito bom. Eu matei em menos de uma semana. De três, quatro dias. Eu tinha matado já a primeira temporada inteira. E a segunda eu gostei também, Jô. Sim, então... O pessoal não gosta muito, né? É que também compara, né? Com a primeira, que a primeira é muito boa, né? A quinta, a mais recente, não tem nada a ver, né? Com as outras. Parece que... Toda... Então, toda... Toda temporada é do zero. É do zero. É um crime... Sim, mas parece que a quinta é... Muda todos os atores. Muda todo o mundo. Ah, muda todo. Muda tudo. De temporada pra temporada. Ah, tá. Eu pensei que as primeiras temporadas eram... É uma outra história. Ah, interessante. São arcos fechados. As histórias acabam. Bacana, gosto disso. Entendeu? Então, é muito da hora, cara. Muito da hora. E você tá no meio da segunda, é isso? Tô no meio da segunda. É. É, então é legal a segunda... Tem atriz que parece a Paola Oliveira, né? É, é verdade. É a Paola Oliveira. Eu olhei, eu falei... Ah, tá fazendo coisa fora? Aí comecei a... Eu juro por Deus. Eu comecei a procurar... Tipo, não é a Paola. Falei, meu Deus. É igual... Teve uma novela que ela fez que ela era uma policial, né? Que ela lutava e tal. Sim, é. Caralho, é igual... Mas a policial, você acha parecida? Eu acho, cara. É, parecido, mas... É o mesmo corpo, tá? O rosto é muito parecido. Tem hora que ela para na câmera... Pô, tem a pintinha da Paola aqui. Tipo, é bizarro, velho. Mas assim, eu gostei muito, cara. O cara do bigodão... É, o do bigodão. É legal a evolução desse personagem, cara. É muito legal. A do bigodão. Não, ele é animal. Você começa, tipo assim... Nossa, que arrombado, velho. Que arrombado. Passa dois episódios e fala assim... Mano, que maluco da hora. Exatamente. Ele começa, tipo assim... Mano, que maluco da hora. Ele é muito... Ele é muito foda, cara. Agora, e todo mundo de interiores. São cidades ricas. De repente, acontece um bagulho na estrada. Tava um passando de moto. Um tava passando de carro pro outro lado. O outro tava largando. Tipo, ah, não queria mais saber do trampo. Tava indo embora. De repente, junta, tipo, quatro policiais. Tem um que não era policial. Não, é um de cada polícia, né? É um dos xerifes. Um do polícia estadual. E o outro da polícia rodoviária. Só que a vítima é um cara importante. Não sei se ele era prefeito. Alguma coisa assim. E aí, as polícias falam... Não, a gente quer trabalhar nesse caso. É nosso, é nosso. Cada um quer o seu. É. E aí, eles fazem uma força-tarefa que junta os três policiais. É bem legal. E assim, no começo... Acho que no final do primeiro episódio... Tem a cena de quando eles encontram o corpo. É muito foda a cena. Porque é um lugar mó escuro. E ele foi encontrado sentado, a vítima. E aí, eles colocam uns holofotes... Tipo, uns LEDs voltados, assim, para a cena do crime. E aí, aquela cena eu achei sensacional. Mas não é muito pra caralho. É muito foda, assim. É muito bem feito. É muito bem feitinho. É HBO, né, cara? É HBO. A qualidade dos caras é diferente, né, velho? Eu quero falar de um filme que já tem aí... Há alguns anos já é um filme... Mas, para mim, é um filme que eu... De vez em quando eu pego para assistir de novo. Não sei se você assistiu o Marcão. Só que você sabe isso aqui, né? Marcão. Mas 30 anos. Marcão, eu sei... 30 anos, né? Tá por aí. Que é o Seven. Você assistiu o Seven, cara? Assisti, assisti. Cara... Obra de arte, né? É obra de arte. Exatamente isso. É um filme que eu, de vez em quando, eu pego para assistir. De novo, sabe? Eu confesso que eu não consigo assistir mais, assim. Você não... Porque não tem o fator surpresa, né? Mais que isso. É pesado, assim. Eu acho que é um dos finais de filme mais trágicos que eu já vi. É um dos poucos filmes que o mal vence, né? Não é. É assim, é um Romeu e Julieta... A vigésima nona, assim, sabe? É um nível de tragédia. É um nível de, tipo... Você fica mal, né? Você olha para o cara... Aquela última cena, né? Do cara joelha, assim. Você fala assim, mano... Que merda, tá ligado? E as cenas são muito pesadas, né? São os crimes? São muito... Do cara da gula lá, que ele é comendo... Pesado, né? Eu gosto muito... Eu coloquei o Seven na... Não foi eu que eu coloquei na lista? Foi você que colocou na lista. Eu coloquei o Seven na lista porque eu estava vendo... Filmes de... Serial killer. E aí, cara, na hora que o cara foi falar do Seven, ele colocou aquela foto do maluco aparecendo dentro da delegacia, todo ensanguentado, sem as digitais. É. Tá ligado, mano? Cara, a cena... Caralho, é muito bonito. Outra cena que me impressiona muito é quando eles entram no apartamento do cara. Aqueles calhamaços de livros e mais livros, um lugar escuro, empoeirado, tudo. Você já entrou em algum local de crime parecido, assim, que você entra e fala, puta, eu estou no cenário de um filme... Sinistraço. Nossa, vários. É. Tem uns que você olha e fala, mas isso aqui é um... Não sei nem descrever, assim, sabe? Um lugar com pouca luz, muita sujeira, umas coisas meio excêntricas. Não era exatamente um local de crime, né? Mas uma vez a gente participou de uma operação, né? Era mais uma investigação. E os suspeitos, né? A vítima fazia parte de uma seita, né? Era algo, eu não lembro exatamente, que era algo como... Eles chamavam de Kimbanda. Não sei se eu deveria falar. Kimbanda, sim. Kimbanda, né? E aí a gente foi fazer umas buscas nos locais. E era... Eram os locais onde eles faziam lá os rituais. Os rituais. É, pesado, assim. É tipo cena de filme. E aí tinha lá os trabalhos lá, foto de pessoas. Brinquedos de criança. Caralho. Foi, foi. Cara, eu acho uns lances, né? Mas assim, eu lembro que a gente foi... Acho que no fim a investigação não tinha nada a ver. Era só uma hipótese e não vingou, né? Não virou. Cara, mas lugares assim que tem uma ambientação meio de ritual me impressiona um pouco. E isso que você falou de lance, é... É... Você não usou estroveleta. Que palavra você usou, caramba? Ele usou agora, sabe? Excêntrico. Excêntrico. Lugares excêntricos, assim, com uma decoração excêntrica. Isso me assusta um pouco também, sabe? Você entra num lugar que tá cheio de... Tem que ter uma carranca na parede. Sabe? Ou não. Tá ligado? Mano, eu tenho um cago de meio de carranca. Se eu vejo a carranca... É mesmo, mano? Eu cago de meio. Boneca me dá. Boneca, máscara. Boneca. Aquelas máscaras de teatro grego. Aham. Então, essas paradas... Tem um bagulho do Carnaval de Olinda, que é uma máscara tipo de porcelana, que tem um biquinho. Você já viu essa porra? Já vi. Tem um biquinho vermelho assim, ó. Mano, essa porra passa na rua, ó. Eu me enchi o pé, velho. Eu falei, mano, não, velho. Não dá. Eu tenho medo, velho. Uma vez também eu fiz um local que a gente tava investigando se era um homicídio. e depois descobriu que foi uma morte natural. Era de um padre, né? E era na casa dele. E também era no quarto dele lá, cheio de imagem, cheio de livro, assim. Ele dormia no local meio biblioteca, assim, sabe? Nossa, é. Imagens religiosas também me causam, não é? É, dá uma... Aqueles crucificos enormes, assim. Eu não consigo dormir com Jesus me olhando ali da cruz. E dormir você tá sendo fofo. Não é? As coisas que a galera faz com... Exatamente. Com Jesus olhando, com o nosso senhor olhando. Às vezes até com o escapulário que sua avó te deu. É, não... Então aqui, vamos lembrar você que usa o escapulário. Respeita essa... Tua avó, velho. Caralho. Tira essa porra. Bota na gaveta, né? Pelo amor de Deus. Não precisa disso. Abaixa a santa na hora das coisas, né? Não é? Não é? Cobre... As pessoas no chat estão perguntando se cana tá solteira ainda. Não, já não. Ah, tá rolando essa pergunta aí. Perderam. Chegaram atrasados. Já era. Felizmente, o cana não está solteiro, mas eu tampo mando a mensagem aí. Mas o Marcão tá aviso, no caso... Dependente de quem for. Não, mas... Cana a gente fez aqui... Tava falando no começo. Quem não pegou o começo aí, a gente fez um book pro cana. Exatamente. E o cana usou pra atingir uma só vítima. Exato. E deu certo, hein? Deu certo. Gastou tudo no inbox. Quem precisar do serviço aí, manda a mensagem. Isso, vem aqui que a gente faz um book pra você. É impressionante, né? Ô, cana, outra pergunta. Você já participou de algum crime que você fala... Puta, isso daria um filme. Ou daria uma série. Sabe? E qual? O que que daria um filme na tua vida? Que você participou? Um caso que eu participei? É, algum caso. Acho que já teve alguns. Teve alguns. Tem um que... Não exatamente um filme. Daria uma série boa, documental. Assim, né? Que foi um caso... Foi um estupro seguido de homicídio. E aí... Fizemos lá a perícia da vítima. E... Tinha uns dois, três dias depois... A polícia militar chegou com um suspeito. Lá, né? E aí, assim... Você via que ele era parecido. Tinha algumas coisas que... É... Batiam. Outras, não muito, né? Mas eles apresentaram o suspeito junto com uma vítima. Aí... Enfim, né? Por conta ali... Pra investigar mais a fundo... Ele ficou preso. Né? Que era a prisão temporária. Né? Que é justamente... Essa prisão serve... Com esse intuito de... Vou deixar o cara preso pra conseguir investigar melhor. Né? E também se for ele, ele para, né? Ele para... Ele... Isso impede ele de continuar fazendo merda. É, é. E aí, no princípio, o pessoal da investigação, né? Beleza, fizeram ali o que tinha que fazer. Pediram a prisão temporária, né? Mas eles não exatamente se convenceram. Né? Eles falaram... Vamos investigar melhor. Esse caso. E aí foram investigando, investigando... E começaram a ir pra um outro caminho que não levava a esse cara que tava preso. Né? E aí, esse cara... Depois de um tempo, eles já estavam, é... Pelas investigações, já tinham noção de que não era ele. O DNA também depois demonstrou que não era ele. E aí, eles... É... Falaram, ferrou, né? Vamos ter começado do zero a investigação. Aí, enfim... Eu sei que o que é interessante é que... Tinha um suspeito, só que ele frequentava um lugar e ele parou de ir nesse lugar. Ah! O suspeito. O suspeito, né? E aí, o pessoal... Pô, o que que tá acontecendo, né? Por que que ele não vai lá? Até desconfiaram do... Do cara que deu a informação e depois ele não aparecia mais. E aí, foram ver... Um... Um investigador, né? Ele começou a investigar os... Os boletins de ocorrência da região. E aí, pegou lá, leu mais ou menos como foi... Feito o crime. Falou, bate com o que a gente tá investigando. E descobriu que ele tava... Já tava preso por um outro caso de estupro. Caralho! É, eles estavam investigando e o cara tava preso. Isso é louco, né? Porque muitos dos casos que a gente vê... Inclusive, até o caso que a... Que a Thelma comentou, que é o do cara lá de... Como é que é o nome, gente? Da cidade lá de... Altamira? Altamira. O monstro de Altamira. É... Foi um dos primeiros casos no Brasil que teve esse tipo de cruzamento de inteligência. Que foi basicamente... Olha que loucura. Tinha um monte de meninos e tal, de casos em Altamira. Aí, um cara chegou e falou assim... Pô, eu ouvi falar que tem um delegado de Belém que também tem uns casos lá. Pô, eu ouvi falar que tem um outro cara de uma outra cidade que também tem. Aí, veio uma equipe, que eu achei que saiu de Brasília na época, que eram de peritos. Aí, os caras falaram assim... Tá, que dia que foi tal? Aí, botaram, tipo, na planilha, numa tabela, os dias de cada caso. E aí, foram, sem o cara saber que eles sabiam de tudo, falaram assim... É... Onde que você tava tal dia? Onde você tava tal dia? Na hora que eles pegaram os dias que ele tava e encaixaram na planilha... Bateu certinho. Era exatamente os dias que ele tava na cidade. Então, esse é o tipo de inteligência que não tinha antigamente, que não se pensava em um cara em série, né? Que hoje em dia, você começa a comparar coisas e você começa a procurar. Tipo, será que existe outro caso no Brasil? Outro caso em outro lugar? Então, e esse cara... Uns dias antes dele, ele foi preso em flagrante, né? E foi até interessante, porque... Ele tinha uma destreza de conversar, de contar uma história que você ficava em dúvida. Quando ele foi preso em flagrante... É... A mulher fugiu, aí veio umas pessoas tentar segurar ele, né? Ver o que tava acontecendo. E aí, ele veio com o papo. Não, não, não se mete não, que é briga de marido e mulher. Certo. E aí, o pessoal conta que, na hora, o pessoal hesitou, assim, né? Tipo, porra, será que é mesmo, né? Vamos se intrometer aí. Mas aí, no fim, deu certo que ele foi preso. E aí, depois, quando a gente puxou o histórico... Eu lembro exatamente quantas foram uma questão de uns três, quatro dias antes. Ele tinha sido preso em flagrante. Só que, na hora que a vítima era usuário de droga, né? Na hora que ela foi contar os depoimentos na delegacia, não teve elementos o suficiente pra ele ficar preso, né? E ele era bom dessa conversa, né? E ela não tinha... Ele não passou credibilidade, né? E ela, com a questão de já estar com droga, aconteceu do cara olhar e falar assim, Ah, não, não deu tanta importância... E aí, assim, ele teve oportunidade de ser preso, ele não foi, né? Ele foi preso alguns dias depois. E aí, quando bateu o DNA dele no banco de dados, bateu uns quatro, cinco estupros. Caramba! E foi, tipo, tudo num período de dois meses, assim. Caralho! Acho que, do nada, virou a chavinha e o cara começou a atacar. Predadorzão! Predador! E é interessante porque eles falam que ele tinha o costume de se passar meio por morador de rua, assim, né? E ele tinha casa até, né? Tinha lugar pra ele ficar, ele tinha trabalho e tudo. Mas ele ficava meio morador de rua. Aí você pensa, né? Uma pessoa, às vezes, estando na rua, olha o morador de rua, não vai enxergar aquilo, talvez, tanto quanto uma ameaça do que, né? Se fosse um... Que loucura! Caraca! Que loucura! Mas, sério, ó, quem tá lá na live, manda a pergunta aí que tiver. Tem umas perguntas aqui, a gente vai responder tudo no final. Aqui a gente coloca pro Cana responder aqui. Tem algumas que, mesmo algumas que fizeram pra tela, mas você vai conseguir responder que é do trampo de vocês. Acho que dá pra... Dá pra falar. Falaram aqui uma que eu também... Eu fiquei doido. Também é lenta, é devagar, mas também quando pega a loucura. Mindhunter, CSTU. Mindhunter, muito boa. Mindhunter é uma louca. É muito legal. É muito legal. Eu gosto muito de Mindhunter também. Que é o desenvolvimento do perfilamento criminal, né? É. Começou ali, né, cara? Começou ali, é. De tentar entender a cabeça desses caras e começar a construir o conhecimento que se tem hoje, né? Sim, sim. Sobre esse tipo de coisa. Não, e é legal porque como é uma história fictícia, baseada num caso real, num cara real, mostra vários assassinos famosos, vários caras... Comenta vários famosos. Comenta de vários... E mostra ele, porque eles vão bater papo com os caras na cadeia. Vai aprender com os criminosos, né? Vai aprender com os criminosos, como é que funciona a mente do criminoso. É, e dizer que aqueles dois rapazes ali são... Aconteceu mesmo, né? Foi quem fez o perfil criminal. E todos aqueles personagens... Eu vi uma lista, sei lá, tipo, 10 coisas que aconteceram de verdade, né? Tem uma hora que um dos caras fala assim, na hora que sai o policial da sala, ele olha e fala assim, você sabe que eu podia te matar agora com a minha mão, que eu podia te enfiar essa faca, que eu podia... O cara começa a falar todos os jeitos que ele podia matar ele, e aí depois ele vai dar um abraço nele. É, cara. E é um cara enorme. Enorme. Aí ele... Solta o abraço. Aí eu li que só o abraço não aconteceu. Todo o resto é verdade. Diz que ele ficou falando, olhando no olho do cara, nessa distância que a gente tava falando assim, cara, eu podia te enforcar, eu podia bater com a tua cabeça naquela quina, eu podia... Citando tudo que ele podia fazer com a voz mais tranquila do mundo... Doce, de maneira doce. Nos dois minutos que o policial tava fora da sala. Era o Ted Bundy nessa ou não? Não. Eu acho que não, é um cara enorme. É um grandão. É um cara gigantesco, é. É um cara grande com boadinha. E uma coisa legal que tem nessa série, né? Que a gente vê muito também, que é o novato ali, que é cheio das ideias, né? E o cara que é mais antigão, do tipo, não... Não é a hora, né? E essa é uma coisa do dia a dia que rola, assim, sabe? Segura a emoção. As duas, é. As duas visões em conflito, assim. E que traz bons resultados, eu acho, assim, né? É legal falar disso, porque assim, você como perito, geralmente você vai como perito sozinho no local, né? Você é o único perito. Quando vai mais de um, geralmente quando o B.O. é maior, quando o negócio... Como é que é essa relação aí com quem tá há mais tempo, com quem... Ah, não, acho que... Como é que funciona isso? Como é que vocês se dividem? Como é que vocês trampam muito? As experiências que eu tive é muito mais produtivo, porque ele tá ali pra mesma finalidade que você, né? Então, sendo alguém que queira ajudar, né? E, lógico, né? Outro tem que estar aberto a isso. É muito produtivo, porque às vezes divide tarefa, ou às vezes ele traz hipóteses que você não pensou ainda, né? Um vai complementando o outro. É dois pra pôr a mão na massa ali. Eu gosto bastante. Eu acho muito bom, né? Você sente que a galera... Porque agora você já tá também, já mais velho de guerra. Você também não é mais o cabaço. Você já não tá mais nessa fase. Mas, assim, no começo, quando você às vezes via uns negócios, você sentia que era tenso e tal? Ou a galera curte, tipo, receber esse insight novo, assim? É, então, uma coisa boa do trabalho do perito é que, assim, é meio que... Ele é quase um autônomo ali. Porque é ele que vai fazer o local, é ele que vai fazer o laudo e ele que vai responder se der certo ou der errado naquilo. Então, se viesse com ideias mirabolantes, por pior que fossem ou melhores que fossem, Mesmo que tenha essa resistência, você pode ir lá e fazer porque é você que vai responder por aquilo depois, né? E aí, assim, às vezes eles vinham com umas ideias, tipo, ó, cuidado, não vai por isso aí. Ou tem uns mesmo que é, tipo, não invente só isso, senão todo mundo vai ter que fazer. Tem todas as visões possíveis nesse meio aí, né? Ô, Marcão, tô vendo que o chat tá bem agitado aí. O Paul falou que é o Eddie Camper, esse caso. Ah, o Eddie Camper, é verdade. O gigante do Eddie Camper. Cara, perguntaram do negócio aqui, que também é outro que eu vi o documentário e que me deu agonia, que não tava na lista, mas muito bem lembrado, viu? Aliás, agradeço a Helene que falou do Eddie Camper, mas a Jussara que comentou do caso Madeleine McCain. Madeleine McCain. Isso, esse é um caso que me agonia, velho. Também. Me agonia e, tipo... É bem estranho, né? E me soa muito como o que a gente tava conversando antes de... Na hora que precisava ver, não viram direito, velho. É. E aí fudeu, aí não tem mais o que fazer. É, pode ser, pode ser. O que você vê disso, assim? É, esse é um caso que eu não assisti nenhum documentário, né? Eu só vi diversas opiniões por aí. E, assim, é interessante que tem um mar de opiniões nesse caso aí. Até umas teorias muito loucas. Só tem teoria nesse caso. Não, mas tem umas teorias da conspiração, assim, que é interessante, né? Não duvido de nada, lógico, mas... Então, o que eu achei louco que, de novo, né? Foi assim, a primeira coisa foi, tipo, culpar os pais. É. E aí perdeu-se coisas. Tem, tipo, aí falaram que tinha um cara, aquele que ficava entrando e saindo do hotel, que tava perto, que tinha uma van... Uma van, não, tipo uma... Como é que chama? Tipo um motorhome, vai? Um carreto ali que parecia um motorhome, que ficava do lado. Tipo, quem é esse cara? Onde esse cara tá? Mas eu lembro que... Eu lembro que eu vi os pais são meio estranhos também, né? Eles escrevem um livro. Tipo, ah, tô sumindo com minha filha. Vou escrever um livro. Dá autógrafo. Tinha umas coisas meio... É, rola... Rola umas coisas dessas, né? Rola um bagulho estranho. Porque, assim, eu tive uma sensação ruim. Não tem nada a ver com isso, mas vocês vão me entender, eu acho, no final. Aconteceu aquele negócio da menina que morreu no show da Taylor Swift. Hum. Na semana seguinte, a família inteira tava no show da Taylor Swift aqui em São Paulo. Ah, tá. Subindo no palco pra ser homenageada. Não, não subiu. Não chegou a subir. Ficou no bastidor e tal. Porque a Taylor Swift não comentou disso. Ela não fez um post. Demorou um mês e meio pra postar alguma coisa. Mas veio, aí recebeu eles no camarim, não sei o quê. É estranho. É estranho. Mas, ao mesmo tempo, cada um sente de um jeito, né? É. Então, aí voltando pra esse caso deles, assim, é muito louco como foi todo o processo ali, como isso escalou. Como a polícia portuguesa fez merda. Sim. É impressionante que é uma... Foi uma atrás da outra, uma besteira atrás da outra. Então, assim, é... Foi realmente estranho, assim. Pô, o negócio foi pra Scotland Yard e a Scotland Yard não conseguiu fazer nada. Nada, né? Os caras devolveram, falaram assim, ó, não dá mais. Gastamos... Aí eles já não tinham mais como justificar os gastos que eles estavam tendo com uma criança que não tinha nacionalidade deles, que sumiu em outro país, que ela falou assim, ó, não dá mais pra gente. E aí tem um... Aí teve um milionário com fundo pra poder tentar achar a menina. Cara, é tudo muito estranho, velho. É, e até hoje ninguém... Tem gente que fala que ela vai aparecer, né? Tem gente de tudo. Você viu que apareceu uma menina que tinha manchinha no olho? É. Que acho que era da Ucrânia, inclusive, a menina. Falando que é... Aí queria fazer o DNA, ela não queria fazer o DNA. É, vira e mexe aparece uma. Já apareceu umas três que falaram que é ela, mostraram semelhanças e tal. Então, assim, não há... Faz o quê? Mais de dez anos já, eu acho. A menina deveria ter quinze, eu acho, agora. Quinze pra dezesseis anos. É, tenso, cara. Tenso, realmente. Deixa eu ver... O que que temos aqui? Tem gente que falando que eu acho que a Madeleine tá em cativeiro viva. Eu não sei. É uma teoria também. É uma teoria. Que ela não tá presa ainda. Tô vendo uma que eu lembrei aqui, que é muito boa. A da Daniela Pérez. Daniela Pérez. Meu, essa é muito da hora. Vale muito a pena. Cara... HBO também, né? HBO, eu vou te dizer que, assim, foi uma das séries, das últimas que eu vi, que me deixou mais impressionado, de tipo, impressionado quando você vê o negócio e você fica me lembrando. Porque você relembra tudo daquela época. Eu não esperava que fosse mostrar o corpo dela. Eu não esperava. E aí, na hora que você vê, não é um negócio horrível. Você olha, tipo... Ela tá estranhamente em paz ali. Você vê... E caralho, eu fiquei me lembrando dessa porra, velho. Eu fiquei um mês com essa porra na cabeça. Tipo, eu fechava o olho e lembrava. Falei, caralho, que merda. O pulo do gato do negócio foi... Aí você vê, né? Como antigamente o negócio era louco. Um cara que viu um carro parado num lugar estranho e anotou a placa. É, o cara veio no poço, né? Se o cara não... Era pra ser, né? No meio da rua. No meio da rua, é. Ele tava saindo, acho que alguém... A filha dele ligou pra ele pra alguma coisa, ele foi buscar. Ele olhou, achou estranho. Na volta, antes dele retornar pra estacionar o carro dele, ele anotou uma placa. Se ele não... Anota aquela porra daquela placa. É, ia dificultar. Que tava adulterada. Sim. Mas aí era uma letra, só um número que tava adulterada, uma coisa assim. Se o cara não anota a placa, e às vezes a gente vê alguma coisa, a gente passa direto. A gente não presta atenção. Tá nem aí, né? Ou tá no celular, gente. Ou tá no celular. Até o negócio que você comentou do... Ah, é casal, né? Não vou me meter. Briga de casal. Às vezes numa dessa, o cara anotou a placa. Você salvou uma vida. Descobrindo o que tinha acontecido por causa da placa. Quer dizer, descobrindo assim, né? O Guilherme de Padua morreu jurando de pé junto que não foi ele. Sim, sim. Não, mas foi bem investigado até, né? Por conta ali do... Tem a questão também interessantíssima lá do... Que eles tocam naquele assunto do ritual, né? Das facadas no coração, lá da quantidade, da lua cheia. Tem esse ponto. Mas um ponto que me pegou que eu achei, né? Que você não... Que eu não lembro desse caso da época, né? Acho que era muito novo. Mas, porra... Homicídio não era um crime de onda? Você lembra a treta que foi pra eles conseguirem aprovar... Valeu, pode crer. Os artistas da Globo, lá. A partir daí, não é? Foi, é. Homicídio entrou na lei de crimes de onda por causa desse caso, hein? E aí a treta que foi pros caras conseguirem aprovar uma coisa que tipo... É um homicídio. Cara, me pegou muito porque a preparação do... Até me arrepia, velho. A preparação do documentário é mostrando ela feliz. É. Nossa, é dolorido demais, cara. Você vê ela dançando e não sei o quê. E a mina, tipo, mano, a carreira dela tava... Tava no... Decolando muito. Cara, era o principal ponto. Ela era muito nova. Ela tava... Ela é linda de morrer. Linda. Talentosa pra caralho. E ela tava no principal papel da vida dela. Era o grande papel da vida dela. Eu lembro muito da época e eu já tinha mais idade. Então eu lembro... Eu já tinha mais idade. O dever dele já tinha os seus 42 na época já, né? Então ele já... Então é um negócio que é muito vivo na minha memória. Eu lembro da minha mãe acordando e falando... Nossa, mataram a moça da novela. Sabe? E daí foi durante aquele dia mesmo. Nossa, estão achando que é o cara... O cara da novela? Como assim? Quem quase roda nessa brincadeira... O Erie Johnson era o doidinho que era apaixonado por ela na novela, não era? Exatamente. Tipo, vagamente. Porque, de novo, como você, eu também era uma criança. Como você, com respeito. Com certeza. Mas éramos crianças. Sim, sim. Éramos jovenzinhos. Sim. Mas eu lembro do rolê do Erie Johnson ser o doidinho. Tinha o bagulho dele guardar cabelo dela, não tinha? Esse... O Erie Johnson na novela? Na novela, tinha um lança. Ele ficava cheirando uma merda de cabelo. E aí, só que, ao mesmo tempo, ele era, tipo, o melhor amigo da... Da atriz. Da atriz. Então, ele começou a aparecer. E a galera mistura, né? A galera, na realidade, mistura. Vilão. Outra cena que ficou na minha cabeça é o... É o Gazola, né? Gazola é o marido dela. É o marido dela. Dele falar na hora que contaram pra ele que podia ser o Grêmio de Padra, que ele quebrou a igreja onde ele tava. Tipo, ele tava dentro de uma capelinha que ele quebrou tudo. É que eles descobriram no velório, né? Um lance. Chega a notícia no velório. Diz que alguém fala pra ele e diz que ele quebra tudo. Ele sai quebrando. Eu vou matar esse cara. E os caras seguram. Cara, você não vai. Você não vai sair daqui. E é de ser admirado a Gloria Perez, né, cara? A força dessa mulher. A força dela. E ela falando ali desse assunto, cara. E ela lutando nessa questão aí da lei e tudo. Tanto que ela... É de se admirar. O próprio fazer o documentário sair. É. Foi ela, ela que... Que foi atrás e que fez o negócio andar. E dizem que é o documentário que matou o cara, né? Porque foi até... Veio uma porrada quando já tava tudo... Morreu agora. Agorinha. Agora, agorinha. O pastor dele dando risada na hora que ele morreu. Foi foda também. Cara, mas foi um caso que me deixou... Me deixou também... Também incomodado. O da menina que matou os pais, você chegou a assistir os três? O da... Não. Eu assisti um, se eu não me engano. Que é a versão dela? Que é a versão dela. Uhum. Mas eu ainda não assisti. Isso aí. Tô pra ver. O A Confissão é o melhor dos três, eu achei. Que traz a versão da polícia. Da polícia. Ah, o último, né? É. Eu também achei. É um delegado que tá incrível. Tá tipo... Os caras são incríveis. Incríveis. Estão muito bons. Todo mundo... É, eu acho que eles participaram, né? Da produção, do filme. Sim, os caras, tipo, apoiaram e tal. Realmente tá muito bom. É... Teve um... Eu não sei se você chegou a assistir esse também. Esse aqui eu recomendo. Eu recomendo até pro DVD. Cenas de homicídio e uma família vizinha. É esse eu não assisti. Não. Netflix. É documentário da Netflix. É documental, né? Mas ele tem umas cenas que eles fazem... Basicamente é assim. A gente... Aqui estamos ainda discutindo a questão da câmera ainda, né? Na polícia. Estados Unidos é um negócio muito antigo, né? Então, esse caso, ele é totalmente documentado por câmera de policial. Nossa, que interessante. Então, na hora que ele vai bater na porta da casa do cara, o cara já abre a porta. Já tá gravando, irmão. E aí, o cara fala assim... Ai, não bem que vocês chegaram, não sei o quê. Então, primeiro tem a ligação dele, no 911, falando... Minha mulher não voltou pra casa. Eu não sei onde estão minhas filhas e não sei o quê, não, não, não. O policial chega, começa a conversar com ele e começa a mostrar a andar na casa. Então, o cara andando na frente e o policial... E aí, tem a câmera dos dois policiais. Então, tem um em cima, tem um conversando embaixo. Cara, é assim, é uma loucura porque você começa, primeiro, a sofrer junto com o cara. Porque o cara perdeu as duas filhas pequenas dele e a mulher dele. Você fica sofrendo com o cara e o cara tá sofrendo. E, de repente, você começa a ver ele esfriando. Em algum momento, te dá um... Pera. Tá estranho. Ele começou a ficar bem, ele tá normal. E aí, você começa a ver que tem coisa. Aí, aparece uma amiga falando... Não, deixei ela em casa ontem à noite. E eles estavam com problemas no relacionamento deles. Aí, eu falo assim... Aí, chegou o policial... Você falou com a gente que você estava com problemas no relacionamento? Ele falou assim... Não, a gente tava bem. E não sei o quê. Aí, a amiga falou assim... Não, ela já tava traindo ele porque ele traiu ela. Aí, começou... Cara... Eu não vou também contar o final porque... Até porque é triste. Assim... Tem um, uma indicação boa... Que... Não sei se tem alguma plataforma. Eu acho que não. Mas... Eu lembro que tinha no YouTube. Não sei se ainda tá. Chama-se Sequestro. É um meio documental também... Que eles acompanharam a divisão anti-sequestro aqui de São Paulo. Naquela época que tinha aqueles sequestros... Sequestro relâmpago direto... Não, não. Sequestro que pegava um filho... Te deixava de filhos. Cara, essa também... Tem trechos do... Da ligação... Dos criminosos. Então, vem aquela musiquinha do ligação a cobrar, né? E eles falando... Ah, paga tanto... Deixa o dinheiro em tal lugar... Tal, não sei o quê. Você também, meu... Gela a espinha de se ouvir... E o cara negociando... O cara negociando... E o policial falando... Não... Fala pra ele isso... Fala pra ele aquilo... E é legal que... Que eu assisti... E... Tinha um pessoal que... Que trabalhou... Que tava nesse filme... Né? Que ficaram anos na... Na divisão de sequestro... Que eles trabalhavam num prédio lá ainda. Eu virei fã dos caras, meu... Porque... Meu... Era... Era pesado, assim... A galera que não tem esse histórico... A galera que é mais nova... Houve um tempo... No Brasil... Que todo domingo... No domingo legal... Tava falando de sequestro de alguém... É... Lembro do G. Aronson... Ficou, tipo... É... É o... Eu quero o cara da M. Martins... Eu acho, né? Que ele ficou... Trinta dias... O irmão do... Do Zezé de Camargo... Lá, o Camarguinho... O Abílio Diniz... Mandaram a orelha dele pro programa do Google... O Abílio Diniz... O Austin Oliveto ficou... O Austin Oliveto... Cara... É... Era muito comum... Aí teve uma época que os jogadores de futebol... Tavam mandando as mães pra morar em outro lugar... É... Porque estavam querendo sequenciar a mãe... Cara... Chegaram a pegar planos... A última lá é mais maravilhosa de todos... Marcelinho Carioca... Mano... Marcelinho Carioca... Meu Deus... Sério que a gente encerra o episódio falando de Marcelinho Carioca... Mas... Mas ó... Esse vale a pena... Acho que tem no YouTube ainda... É... Tudo real... Assim... São cenas reais ali... E você olha e fala... Caramba... Tipo... É pesado de ver... Mas você vê que trabalho bonito da polícia... Ali... Não... Foda... Foda... Realmente era um período que... Mano... E resolvia essas coisas... É... Gente infiltrada... Gente disfarçada... É... Era muito foda... É... Não... Era um trabalho pesadíssimo assim... Teve um que eu não vou assistir de jeito nenhum... Coloquei na lista porque eu vi no Netflix... Mas eu não vou assistir nem por um caralho que é o Palhaço Assassino... Não vou assistir... Eu morro de medo... Não vou assistir... Mas teve uma época que tinha a gangue do palhaço em São Paulo... É sério... É quente... Véi... Que aí falavam que era pra pegar órgão de criança... Não sei o que... Meu Deus... Não... Não... Cara... Era um pânico na época... Isso devia ter... Uns 12 anos eu acho... Uns 12 anos... Você já devia ter o 45... Por aí... Se você tinha 12 anos... É... Eu... A gente... A gente sabia a descrição da... Era uma topique... Com... Curtininha marrom... Olha isso... E aí depois realmente era essa cor... E aí tinha tipo... Tinha um cara que vestia de mágico... Tinha uma mina que vestia de bailarina... Então eu descia... Na saída da escola... Conversava... Pegava a criança... Botava dentro da van e levava embora... Não aparecia nunca mais... Mas era coisa de tráfico de órgãos mesmo isso? Cara... Não se sabia muito... Mas... Opa... Eu lembro do dia que o palhaço foi preso... E isso me dá também... Me arrepia até hoje... Na agonia... O dia que apareceu o cara na capa do jornal... Sabe... Eu tenho medo de palhaço que pinta a cara de azul... Eu não sei porquê... Entendeu? O patati patatá... O segundo dos dois é de azul... Esse é o perigoso... O outro é o bonzinho... Entendeu? A ratinha... A ratinha... Então aquele blue man group lá... Ferrou... Exato... Não, mas... Não pode fazer um bagulho de palhaço... Azul perigoso... Então assim... Eu lembro do... Da cara dele... E essa cara do palhaço assento dos Estados Unidos... Parece muito com esse do Brasil, cara... Pra ter por trás do Brasil parece a ele, né... Mas enfim... É, ainda palhaço tem aquela pegada de filme de terror, né... Sempre tem um palhaço... É um monte de medo... É um monte de medo... É uma agonia desgraçada... Vamos ver perguntas aqui... DVD... Deixa eu ver aqui o que temos... Tem um monte de perguntas aqui... Tem uniforme pra vocês usarem? Vocês usam uniforme quando vocês vão nas... A gente usa, mas é por nossa escolha, né... Nossa conta... Não é obrigatório usar o uniforme... Não é obrigatório... É mais realmente pra poder... Quase o que você falou, né... Quase botar fogo na roupa depois... É... Perguntaram sobre o cheiro... Como é que tira o cheiro? Ainda falaram... Ah, esse bigodinho lindo do cano deve pegar cheirinho... Alguém comentou algo do gênero... Ah, eu não... Assim... Existem várias pessoas que falam várias técnicas de usar... Ah, como é que chama? Geló... Usar várias coisas... Mas pra mim não funciona, não... É... Com o tempo sai... Você fica com o cheiro do local? Fica... Por um tempo? É... Quando você fica muito tempo... Quando é... Principalmente quando é podre, né... Fica um pouco impregnado, né... Dá um tempinho sem indocente... Na roupa, lavando sai, né... Mas nariz, depois de um tempo... Não dá pra sair do trampo e falar... Galera, vamos pro Mac? Não dá, né... Ah, tem que... Tem que dar um tempinho ali, né... Tem que dar um tempinho, né... Uhum... Eu... Depois que a gente conversar... Não sei se eu consigo... Comer... Mas... É... Cadê? Deixa eu ver quem mais aqui... Fala de uma... Uma série chamada Escuta... The Wire que você comentou... The Wire... Isso... Beleza... O cano é um fofo... Um ursinho... Ah... Isso é... Eu juro por Deus... Eu não estou inventando... Você deve achar que eu estou inventando... Não estou inventando... Uhum... Medellin Macken perguntei... Não aceito morrer... Se eu desfecho desse caso... Também estou com você, viu... Eu não... Realmente eu fico muito... Muito confuso... Uma série documental sobre os irmãos Menendez... Foram abusados pelos pais... Os irmãos e infãs... Acabaram matando os pais... Depois se descobriu o motivo dos filhos... Terminaram a matar os pais... Eu não vi... Mas vou ver isso aqui... Que é interessante, hein... Menendez... Menendez... Não vi... Irmãos Menendez... Uhum... Tata tal... Deixa eu ver... Mais perguntas... Evil Genius... Colar de bomba... Não... Não lembro de ter visto... Não conheço... Também não... Bom... Se tiver mais perguntas... Façam para nós... Enquanto vamos... Uhum... Deixa eu ver aqui... O que mais temos aqui, Cana... Cana... A gente vai... A gente vai fazer então... Você já participou do... Do ping pong? Acho que sim... Foi... Na tua vez já tinha... No 100 já tinha... Nada... Tô falando com a produção... Muito bom ter conversa paralela durante o programa DVD... Realmente muito bom... Me chamaram a atenção... Ele tá repetindo as pessoas... Entendi... É verdade, Ana Maria... É... É que ele tá esperando eu botar o braço dentro da... É... Pra começar a te manejar... É... Que coisa boa... Que coisa boa... Lembra de mais alguma que você assistiu ultimamente? Que ele... Teve a do Demer... Aquela série do Demer que eu não assisti ainda... Teve um tal do Maníaco da Escada, da Starcase... Esse é uma loucura... Esse é até uma... Que a menina caiu da escada... Eu fui ver depois... Eu não assisti... Mas eu vi a história... A menina caiu da escada... Se arrebentou inteira... Morreu... Beleza... Foram procurar o histórico da vida do cara... Uma vizinha dele... Uma amiga dele... Em outro país... Morreu também caindo da escada... É... Aí tem a teoria de uma coruja... Que tem a teoria da coruja... Que é maluquice... É maluquice... Isso é um nível de droga fortíssimo... Mas diz que tem pena da coruja na cabeça da mulher... Mas se é uma região que tem coruja pra caralho... Então... Alguém matou... Ela temperou com uma pena da caralho... Coruja assassina isso? Não... A coruja atacou a mulher... A mulher entrou correndo na casa... E tropeçou... E sabe... Essa aí é uma teoria... Mas aí é muito nível de desgraça também... É... Aí é muita cagada... É uma falta de sorte também... Você quase fala... Eu sempre falo pras pessoas... Eu falo assim... Ah não... Toma cuidado... Avião... Gente... Se o meu avião... Justo o meu cair... É... É um nível de azar... Que eu tinha aqui mesmo... Exato... Estava predicionado a isso... É tipo isso... A coruja te atacou... Você tomou um rola... Morreu... Ah mas se fuder... Você ia morrer de qualquer jeito... Entendeu... Você tá morte besta... Tá ligado... É... Tipo aquele... É o... Premonição... Não é? A morte... Tá te perseguindo... Uma coruja te atacar... Que você escapou de muita coisa já... Ele não é nem o Darwin Awards... Exato... É a premonição mesmo... Coruja tá... Coisa muito... Eu vou... Então o ping-pong não vamos nem fazer... Que eu acho que já é coesão... Não... Antes de mais nada... Fala dos nossos patrocinadores... É isso que eu ia falar agora... Uhum... Primeiro de tu... Precisamos... Fala da Magu... Lhe presentear com essa cachaça envelhecida... Você gosta de cachaça? Ah eu gosto... Ah então... Envelhecida em Carvalho... Carvalho é boa... Carvalho é forte... Parece um esquizinho... Parece... Gostosinho... É leve... Gostosa... Envelhecida... Coisa linda... Bem feitíssima... É... E a origem dela ali... Da cachaça é mineira... Ah sim... Então ela vem com a qualidade de Minas... Você quer comprar... A gente tem muito papo aqui... Às vezes faltava bebida... Todo papo pede uma bebida... Não falta mais... Temos a Magu aqui com a gente... Tem licores de vários sabores... Assim... Doce de leite... De avelã... Limão... De limonchelo... De milho... E daquele chocolate... Aquele milkshake... Que a gente não pode falar o nome... Tem a cachaça envelhecida... E tem o Moscou Mule... Bom hein... Que é pronto já... Hum... Tá... Que é mó treta fazer né... Depois você me fala... Se você quer o Moscou Mule... Se você quer também... O outro licorzinho... Que a gente dá jeito... Que é Moscou Mule... Então beleza... Pra você tomar com a sua senhora... Tá vendo ó... Fechou... Já tô pegando a feição já... Pra não ficar dando moral... Pra essa galera... Que fica querendo furar o olho dela... Entendeu... Eu já vi que você vai virar um vassalo do amor... A gente só vai ser amigo realmente... Se eu... Se eu... Se eu apoiar a senhora... Porque você é vassalo... Não vamos... Tem que vir um presente duplo agora... Exatamente... Então... Depois eu vou desenrolar o negócio do... Do Moscou Mule pro senhor... Você quer comprar... Você é... Arroba Magu Bebidas no Instagram... Atendimento 24 horas por dia... 7 dias por semana... Entregue em todo o Brasil... Tá certo... A gente te manda ali o cardápiozinho e tal... É uma qualidade ali ó... Caseira... Receitinha caseira... Tal... Mas com qualidade industrial... Extremamente bem feito... Magu Bebidas... Pode passar diretor... Agradecer a Tuti Pizza aqui... Vou comer aí... Vamos usar uma pizza na sequência aqui... Antes da gente... Pegar o nosso voucher lá na casa de massagem... Vamos comer aqui uma Tuti Pizza... Que se você entrar lá... Elementar Show... Cupom no aplicativo da Tuti Pizza... Você ganha quantos por cento? Aumentou né? 10% Não aumentou pra 12? É verdade... Eu acho que aumentou... Aumentou pra 12%... Garante os 10... É 10 com certeza... Vai no 10... Vai no 10 que já livra o refrigerante... Procura aí que eu acho que é 12... Com a certeza que é 12 tá... Já vai livrar o teu refrigerante... Elementar Show... Sabores maravilhosos... A Legera... 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 Boa pra cacete... Você vai ver... Uma pizza boa pra caralho... É muito bom... Tuti Pizza... Arroba Tuti Pizza Lapa... E no aplicativo Elementar Show... Próximo... Agradecer os estúdios Vossos também... Que é toda essa estrutura aqui que temos... É... Tem esse estúdio... A partir de 100 reais aí por hora... Você consegue tirar teu podcast do papel... Te ajudou na edição ali... No roteiro se você precisar... Diretores aqui na sala maravilhosa... Aqui tocando o nosso programa... Esse é mais ou menos... Todos os outros... São incríveis realmente... E a DK Estilo aqui ó... Todos os nossos... Personalizáveis... A nossa canequinha... Que também é um presente pro senhor... Hoje assim... Estamos presente... Entendeu? Hoje aqui ó... Realmente... O gerente enlouqueceu... O gerente enlouqueceu... Do 100 né... Do 100 pra hoje... Foi um negócio... Mudou hein querido... Upgrade... Mudou hein... Passava aquilo... Aquela época a gente passava dificuldade... Aquilo ali era difícil demais... É... Não tinha o que comer... Saiu com fome... Com sede... Não tinha o que beber... Era difícil... Tinha o que comer... Basear em amendoim... A fase não estava fácil... Viu cana... Não estava fácil... É... Nesse tempo aí... Nesses últimos tempos... Teve alguma loucura que você faz assim... Algum caso que te deixou... Zonzo... Ou tá... Ou tá numa vibe mais tranquila... Nesses últimos tempos aí... Nesses últimos tempos... Posso ter uma fase tranquila... Agora tá... O crime tá retomando aí... Voltando até aqueles plantões... Mais agitados... Mas acho que em algum caso... Tão louco... Tão diferente... Não... Não me lembro... De ter tido... Não sei isso... Você lembraria... Você lembraria... Não, mas que bom então... Não, vocês iam ficar sabendo também... Se fosse algo muito... Então, menos mal aí... Que tá tranquilo... É que eu vejo umas coisas da tampa... Eu falo assim... Meu Deus... Não... Coisa feia a gente vê sempre... Aquela que teve que se enfiar no mato... Você foi junto? No final... Você estava andando no mato... Numa chuva desgraçada de manhã? Não... Não era eu... Ainda bem... Uma hora de trilha... Cara, eu comecei a ver foto... Ela começou a te mandar... Esse dia... Eu tava virado... Tava no... Né... Cachaça desgraçada... Aí eu tô de manhã chegando... Aí eu vi stories da Thelma... Falei... Caramba... O bicho pegou, né... Daqui a pouco eu vejo atravessando um riozinho... É... Aí daqui a pouco eu vejo entrando no mato... Aí daqui a pouco eu vejo mais mato... Falei... Caralho... Não vai acabar isso... Sete horas da manhã... Eles estavam chegando no local... Mas era isso, né... Era uma hora de trilha... Achei tipo uns... É... Três, quatro quilômetros... Um rolê do caralho... Um rolê do caralho... Tem mais coisa aí, DVD, não? Não... Não... Quer dizer... Tem um monte de gente falando... Um monte de gente querendo cana... Sabe... O... O pessoal não tá querendo falar muito de filme... Tá querendo falar da vida... Sentimental... Tá querendo... Sabe... Só... Só... Acredito que sim... Vai ter problema em casa hoje... Não é... Ela devia estar respondendo aqui... Se quiser... Qual é o nome da sua senhora? Paula... Paula, pode responder aqui... Responda a cada uma delas aqui... Que estão... Arrastando a asa... Pro seu... Pro seu coisa aqui, viu? Não deixa não... Tá certo... Cara, assim... Sempre queria agradecer o senhor... De verdade... Ah, eu que agradeço... Sempre é muito bom... Vem aqui com vocês... Marcão, DVD... Obrigado aí... Você precisa voltar... Sempre muito agradável... Já marca o retorno... Já deixa a marca... Já marca o retorno... É sempre muito divertido, cara... Ah, é sempre muito bom... É sempre muito gostoso... Papos edificantes... Edificantes... A gente conversa... A gente falou muito de... De muitos filmes bons... A gente tem um em débito... Que a gente jogar junto... Um... Um joguinho de investigação... Nossa, legal, hein... Tipo o Scotland Air da Vida... Algum desses... Ah, sim... Qual outro que tem? Deception? Que é um jogo de peritos... Deception é um jogo de perito... Que um dos personagens é perito... Ah... Que legal... Aí tem o bandido... Aí já pensou se caiu com o perito e você... Que legal... Entendeu? Nossa, legal... Vou procurar depois... Saca... Então eu joguei... O perito é criminal e os outros são... São suspeitos... São suspeitos... Investigadores... Investigadores e tal... Então assim... Eu queria há muitas vezes... Eu já aprendi a jogar... Vou marcar... Chamo você... Chamo a Thelma... Chamo do... Traz tipo... Uma galeria diferente... E nós jogando... Pra ver quem ganha aí... Se é o time de... Pessoa física... É sempre nós que vai ganhar a marca 1... Você joga um perito... Você é... Os caras... É tão teórico naquilo que... É... A gente ganha... Que a gente vai ganhar na loucura... A gente vai ganhar na loucura... A gente ganha na loucura... Não é? Isso aqui... É bom na prática... Só que o fato é que o martelo... Aí os caras... Nem fudendo foi o martelo... Nem fudendo foi o martelo... Vai ser legal um perito ser o assassino... Exato... É isso que nós torcemos... É isso que nós torcemos... Perito aparecendo como outras coisas... Lembrando... Lembrando você que tá aí nos assistindo... Nos acompanhando até agora... Se inscreva aqui no nosso canal... Exato... Não é, Marcos? Ó... Tem tanta gente nova chegando hoje... Tem muita gente chegando... A gente ganhou... Uma cacetada de gente aqui que chegou... É... Vocês tem ali o Cortes Elementar Show também... Que é o outro canal... Tem já... Ó... Só com o Cana e Thelma tem dois papos já... Que temos de... Exatamente... Um de uma hora e pouco... E outro de duas horas e fumo ali... Que tem bastante coisa... Um monte de corte legal de casos deles... Prata da casa nós... Prata da casa... Tem ainda a vez que a Thelma veio com o Dom... Então tem bastante coisa aí... Com o Dom, perito Dom também... Pra quem gosta do tema... Ainda teve o dia que o Salada veio... Exatamente... Então, porra... Tem coisa aí, gente... Tem o Maurício Essa... Que é quem fez o filme da... Que é o diretor do filme da Richtofen... Do filme da Richtofen... Enfim... Tem material pra cacete... É pra vocês que gostam da temática... Tá certo? Infelizmente... Não temos mais o Cana disponível... Enfim... Isso... Durante um tempo... A gente tentou usar isso ao nosso favor... A gente fala assim... Se inscreve no canal... Que a gente passa o contato... Você pode... Na próxima vez... Vim um pouquinho feio o Cana... Só pra nós não passar por isso... Não é? Pôr uma pá de cal nesse assunto... Por favor... Entendeu? Temos que parar com isso... Seja menos fofo... Ó... Chamando a Paula de sócia... A galera tá perdendo a linha... A galera tá perdendo a linha... Vocês vão criar uma psicopata... Uma serial killer aí... Mas ó... Manda ele tirar o sapato... Antes de entrar em casa... Porque... Esses sapatos que você trabalha... Não tem a menor condição... Mas se inscrevam aí no canal... Curta... Tem o arroba elementar show... Que é o nosso Instagram também... O perito Cana, né? O perito Cana... Me sigam lá, pessoal... Com o K... Você vai precisar postar mais, hein? Preciso... É que a vida tava uma loucura... Esses tempos... Tem muita coisa boa... Que é legal se mostrar... A gente vai mandar uns shorts aí... Pra... Combinado... A galera fica curiosa, cara... A galera fica curiosa... Pra ver como é que é a hora de vocês... Sim, sim, sim... Eu acho que é massa demais... Espero de coração que o senhor volte logo... Volte em breve... Eu também espero receber o convite... Não, você terá todos eles... Tá mais do que convidado... Todos eles... O do pagode não conseguiu... O do pagode não rolou... Mas podemos ir também agora... Já tá casado com o problema... Entendeu? Eu ainda tô solto... Então... Sei que se vire... Entendeu? Com o seu negócio... Vamos aí... Temos esse pagode pendente ainda... Obrigado, DVD... Valeu, Marcão... Valeu, Cana... Valeu, DVD... Valeu, Marcão... Obrigado a todo mundo que tá aí... Elementar... Que toda segunda e quinta tem mais... Curtam a gente... Se inscrevam... Um abraço... Tchau... Até semana que vem... Tchau! Tchau...